A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto. Primeiramente, boa noite. Boa noite. A gente vai começar a nossa interdisciplinar. O dia que vocês passaram que pra cá não foi nada muito fácil pra gente conseguir abrir essa disciplina. Então, vou pôr apresentando pra quem não me conhece. Sou Rafael Kimura Sinto-me e pra me chamar de Rafael ou de Kimura Você pode escolher E esse de passagem as pessoas me chamam de Kimura Mas é pra uma escolha delas E eu vou dizer que eu não entendi muito bem porque que eu sempre dava as opções e todo mundo escolhia Kimura. Daí uma vez me deram uma boa explicação, falaram Ah, e você não tem cara de italiano e nem de tartaruga níndia. O Brasil é o sentido justo, tá? Mas se vocês terem a chamada de Rafael, de Kimura, vocês terem já da vontade. Hoje a gente vai fazer uma pequena introdução, né, do que vocês podem esperar dessa interdisciplinar que a gente está aprendendo aqui. Antes, eu vou fazer só uma pergunta, depois a gente vai passar um formulário pra vocês. Aqui a gente vai traçar um pouco mais o perfil, né, das pessoas que estão aqui. Mas eu preciso saber rapidamente, quem aqui não é da letras ou portuguesa ou das línguas adicionais, por favor, de outra mão. Uma parcela bem menor, né, tá? Bom, tudo bem, então. Então eu preciso saber quais são os concursos de vocês, porque a gente precisa ver aquela questão da validação de créditos, tá? Tanto pra línguas adicionais como pra língua português, né, outras letras, não vai ter problema nenhum, né, já tá cadastrado lá outras disciplinas e a validação dos créditos é natural e direto. O pessoal aqui tá vindo dos outros cursos, então a gente vai ter que ver junto a comissão de curso específico de cada um, tá bom? Então depois a gente pode dar uma conversada, tá? E aí, de ver especificamente que tipo de estratégia a gente vai cansar pra poder ver essa validação de créditos, tá bom? Bom, eu sou o Rodrigo, alguns que me conhecem, nem todos foram meus alunos, né, alguns que estão sendo agora, pela primeira vez. A gente vai nessa de cima, juntos, tá? O Mura, que tu falou, professor de Química, e o Márcio, professor de Química, um dia eu fui química, mas não sou mais nada. E a gente tá com essa proposta, essa proposta que vocês podem ver tem alguma coisa de diferente, né, vocês vão ter aula com a professora, não sei se eu quero dizer pessoal da Letras, né, que a maioria vai ter aula com a professora de Física e professora de Química, né. Então, é... A gente tem um plano ali pra essa disciplina, dividindo módulos. Quatro módulos, com inserções no Márcio, né. Então, dois módulos do Mundo, dois módulos do Química e três, quatro encontros com o Márcio. E a gente vai falar agora das detalhes da proposta, Márcio, a gente vai falar. É, basta saber, né, que os módulos que vocês vão começar, a gente vai ter três aulas juntos, né, depois o Rodrigo, ele vai pegar a parte intermediária pra vocês, tá, e aí eu inserro, aí eu um pouco dentro do esquema de trabalho que a gente tá planejando, então por isso que a gente dividiu dessa maneira. É um negócio super relevante, mas de qualquer forma, a gente tá informando agora, né, que a gente fez essa divisão. Sim, são, são... os meus dois módulos são centrais, seis encontros, três iniciais com tudo e três finais, tá. A gente tem uma avaliação final, provavelmente a gente vai fazer uma... uma... como é que chama? Um material digital, né. É, tem uma coisa... Um material digital, que tem um certo peso, né, na nota. da minha parte, que a gente estabeleceu 30% pra fazer essa avaliação, também pediu uma produção de um material digital, uma timeline, tá. O Márcio tá disponível pra... ajudar... nessa... nessa produção desse material, né, a orientação pra produção desse material. Só rapidamente, no meu módulo, a gente vai tratar da temática da linguagem na ficção científica, tá. e a gente vai fazer isso através da leitura de um conto, assistindo um filme, que é a adaptação desse conto, que é... esse filme chama... é... que é... ano passado, não é? que chama... A Chegada. A Chegada. É a Chegada? A Chegada. É porque tem uma panagrafica que chama A Chegada, e aí é outra coisa. É... A Chegada é o ponto em que esse filme foi baseado, e depois, no segundo módulo, a gente vai ver quadrinhos, tá. Quadrinhos de ficção científica. A gente vai olhar como é que a ficção científica se comporta na prosa, na literatura em prosa, nos filmes e nos quadrinhos. Três coisas diferentes, tá. Com a temática da linguagem. Ok? A prova vai ser em mim ou? Vai. Pode ser. Pode ser em qualquer livro, a língua que a gente vai vir. A palavra que a pessoa quiser. A gente abre o tradutor, do Universal, como você sabe. Tem que no Google ou tá chegando lá, né? Bom, basicamente é isso, né? Só como saber aqui que nós três, faz um tempo, né? Que a gente já tá conversando sobre isso, né? E eu chego aqui pra vocês, né? Como físico, como astrônomo, mas eu também trabalhei um tempo, né? Com a parte da ficção científica. Somente na parte de ensino de ciências, né? E esse é um dos pontos comuns. A ficção científica é um novo ponto que tá unindo umas três aqui, né? O que a gente tem aqui. Então, é um tipo comum. O Rodrigo, acho que é uma grande maioria que você já conhece, né? Como um especialista dessa área também, né? E o Márcio entra aqui. Além de ser como um grande fã, pode-se dizer que a edição dele na parte da ficção científica é muito grande, né? Vocês não conhecem muita coisa. Talvez uma noção diletante, né? Mas conhecem muita coisa, né? Então, você vai se basear na educação dele. Mas também ele entende bastante essa parte de recursos digitais, tá? Então, é essa parte também que ele assume. Além das adições da química que ele também já entende que pode nos ajudar muitas vezes. A gente tem uma proposta, então, como o Kimura falou, que a gente vem trabalhando e discutindo há muito tempo, vários meses, né? Nem sei se você já faz dois anos, né? Então, e aí, a gente tem que aproximar, construir um espaço comum para as nossas três abordagens, tá? E aos poucos a gente vai detalhando isso para vocês. De que maneira que isso interessa, né? Vou passar a palavra para o Márcio, então. Obrigado. Então, só para complementar o que vocês falaram, nós vamos, ao longo dessa disciplina, nós pretendemos estimular que vocês façam uma produção digital. E eu comentava outro dia uma outra disciplina, um curso de química, e não importa a disciplina onde eu esteja, eu vou dar um jeito de colocar as tecnologias nele. É uma coisa que eu gosto bastante. e o profissional moderno, ele tem que saber gerar material digital, porque hoje em dia, muita coisa está na mídia e está na nuvem. Independente do curso, eu acho que é legal a gente saber gerar material digital para oferecer para os nossos alunos, né? A grande maioria aqui é de um curso de licenciatura, seja de letra, seja de física, seja de química, né? Então, todo mundo precisa gerar um material e eu acho que é uma coisa interessante, né? E pelo menos apresentar essa proposta para vocês. Rapidamente, tá? A gente vai passar um formulário, então, para a gente conseguir passar um pouco o perfil da Funda, que é fazer uma observação em relação a uma questão que tem aqui, tá? Então, o Márcio vai fazer uma aplicação para várias obras para a gente. tem uma questão aqui, ó, das obras citadas na apresentação, qual você teria interesse em ler, né? Ou facilmente, que contato, tá? Então, quando a gente estiver apresentando, dá uma descrecionada eventualmente, se vocês gostaram, não gostaram, que vai estar aqui no questionado para ver vocês, tá? Eu já vou passar para vocês, mas aí vocês entregam para a gente no final da aula. Posso apagar? Bom, vou aproveitar enquanto o professor aqui, o Moura, está entregando um pouco o formulário. Vou começar a falar aqui um pouco. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Márcio. Estou lotado no curso de Química e no curso de Mestrada Profissional no Ensino de Ciências aqui do Livão. Também faço parte do recém-aprovado e em processo de implementação da Estrada Acadêmica no Ensino. Também vai passar por cima aqui nos Bajé. E, como eu fiz a brincadeira no início, antigamente eu não era aqui. Mas, uns anos para cá, eu tenho trabalhado de forma interdisciplinar. Então, inicialmente, comecei a trabalhar interdisciplinarmente com a física. Em 2012, quando eu comecei a trabalhar na Universidade Federal da Fronteira Sul-Mal, no Instituto de Ciências, então, eu comecei a trabalhar também de forma interdisciplinar com a biologia. E, ao chegar aqui, em 2014, no Mestrado Profissional, essa tendência de unir as três grandes áreas de ciências se consolidou. Normalmente, eu tenho orientados na área de biologia e a gente faz o trabalho de observação de mestrado. química, interdisciplinar com a biologia, com a física e tal. Essa nova mistura, esse novo ingrediente da mistura, que é a letras, está entrando nesse amálgamo aí de uma forma muito grave. E eu gosto muito de ler. não só de lição científica, mas é uma coisa assim, para mim, é uma satisfação estar aqui dentro de um curso que aparentemente não é relacionado ao meu curso de origem. Então, quando nós nos encontramos, eu, professor de Muro, professor Rodrigo, e começamos a desenvolver essa proposta, eu já tinha apresentado essa palestra sobre ficção científica alguma vez, e como eu comentava com o professor Rodrigo, eu não consigo fazer a mesma coisa duas vezes igual, eu sempre tenho que mudar. Então, essa palestra que eu vou apresentar aqui hoje, ela é adaptada da palestra que eu apresentei em março ou abril ano passado, acho que foi abril ano passado. Mas tem coisas novas, até porque nesse meio tempo eu li novos livros, eu entrei em contato com outras informações, então tem algumas coisas diferentes aqui. Então, a minha ideia é fazer um panorama sobre sci-fi. Longe de mim, querer dizer que o panorama que eu vou fazer é um panorama completo que abrange todos os autores e todos os períodos históricos da ficção científica. Não tem essa pretensão. Mas, dentro do que eu já li e dentro do que eu já me informei pela internet, eu vou tentar apresentar para vocês um panorama o mais amplo possível. Então, aqui tem a minha versão digital que eu construí para colocar nas minhas mídias digitais, nas minhas redes sociais, eu imitei um cartão de identificação da OSS Enterprise, que, para os que não sabem, eu acredito que sabem, é uma nave estelar, da foto estelar, de um seriado de televisão, aliás, tem vários seriados de televisão, várias longas metragens, que se passa num futuro relativamente próximo, em que a humanidade atingiu um período, digamos assim, de paz, e existe uma frota que, uma frota de naves, que o objetivo não é fazer a guerra, manter a paz. O dinheiro foi abolido, os meios estão assistidos a todas as pessoas, e esse seriado representa um ideal, um ideal que, em geral, todos os fãs desse seriado compartilham. É uma coisa utópica, não está nem próximo de acontecer, mas, todo fã de Star Trek, gostaria que isso acontecesse. então eu fiz o meu cartãozinho aqui. Eu vou colocar depois esse material online no meu blog, eu tenho um blog de química, quer dizer, ele era de química, agora ele é qualquer outra coisa, que é o diário de um químico digital. Aqui não está aparecendo muito porque o rio está em azul e eu não mudei a cor, mas se vocês precisarem, tem uma caneta de quadro ali, vou pegar a impressão aqui. Se vocês quiserem depois obter essa apresentação, vou colocá-la no formato PDF do meu blog. É o diário de um químico digital. Digitando.org, estou aí. E se vocês também quiserem, eu mantenho uma canção uma canção no Facebook desse blog. Lá eu posto coisas que eu acho interessante, piadinhas nerds, geralmente relacionadas à química, mas às vezes não tem nada a ver. Essa coisa não tem nada a ver, mas ainda assim eu acho engraçado que eu posto lá. Então vocês podem acessar esses endereços e baixar a palestra. Antes de começar a palestra, na parte que nós vamos solicitar para vocês a produção do material de dáticos digital, eu não estarei aqui em todos os encontros, porque cada professor tem os seus módulos, mas eu vou fazer aparições, certo? Serão de carinhoso, mas eu não terei em espírito. Mas, eu me coloco à disposição de vocês para ajudar, auxiliar na execução dessa tarefa. E se vocês precisarem falar comigo, eu estou à disposição, basta vocês marcarem um horário e a gente conversa, se encontra presencialmente. Vocês podem me acessar pelo marcio marx.com.br Então, vamos começar a falar da ficção científica propriamente dita. Bom, a ficção científica é um gênero de ficção especulativa, ou seja, ela lida com especulações, com coisas que não necessariamente aconteceram, ou que não necessariamente vão acontecer, mas que o autor, ou os autores, gostariam que acontecesse, ou acham que é plausível acontecer, no presente, como o passado, ou até mesmo no futuro próximo ou no presente. Então, é um gênero de literatura que lida muito com conceitos imaginativos. Em geral, os autores de ficção científica, eles fazem grandes exercícios de imaginação para criar suas histórias. Esses exercícios de imaginação, em geral, têm como pano de fundo as ciências. se eles levam a ciência muito a série nos seus escritos, aí a gente categoriza essa ficção científica como estrutura. E se a ciência não for o elemento principal, ou pelo menos se não for tão rígido o que o autor considera como base da sua história, a gente classifica ela como ficção científica soft. Eu vou falar isso daqui a pouco. Mas, então, a base da ficção científica é a imaginação. O que a gente costuma encontrar na literatura de ficção científica? Ciência e tecnologia futuristas. Eu duvido muito que vocês não tenham assistido pelo menos algum filme, algum seriado, ou lido algum material escrito na forma de livro, de quadrinhos, que não tem alguma tecnologia assim. Nossa, que legal seria que isso existisse. por exemplo, tem aquele filme menor de repórter com o Tom Cruise que fica tateando no ar e aparecem telas flutuando aquele livro. Então, assim, a gente é comum hoje em dia o cinema produzir obras de ficção científica com alguma tecnologia que faz a gente dizer aquele uau, que legal se isso existisse. Também é comum na ficção científica existirem veículos que fazem em viagens muito rápidas, em viagens com velocidades acima da velocidade da luz. Na física, no acertular o limite do Einstein nada pode ser mais rápido do que a luz, exceto os tácticos. Mas, né, professor? Os tácticos podem, né? Beleza. Mas, assim, existem soluções imaginativas que os autores encontram para que as naves, os bólidos, né, viagem em velocidades acima da luz e, assim, consigam atingir regiões do espaço que, anteriormente, seriam inacessíveis para a tecnologia atual. Então, a gente encontra viagens espaço-temporais, ou seja, se movem no espaço e no tempo, em velocidade translusa, ou seja, acima da velocidade da luz. Também é comum encontrarmos essas obras universos paralelos e vida extraterrestre. Olha, tem N obras que eu vou falar aqui que a humanidade se espalhou por todo o universo conhecendo e não encontrou nenhuma outra raça humana ou humanoide. E aí a humanidade aproveitou para colonizar. Já outras obras, o mote delas é justamente encontrar outras raças e administrar os conflitos provenientes desses encontros. Às vezes amigáveis, às vezes neutros, às vezes nada me dá a dizer. É comum que obras de ficção científica se baseiem na ciência atual ou extrapolem os resultados obtidos pela ciência moderna para daqui a um, dois, três, quatro, cinco séculos. Dizendo, olha, tal cientista cristal descoberta e nós chegamos a essa tecnologia após alguns séculos de vida como um após o outro. E algumas obras de ficção científica não focam tanto na questão tecnológica e sim nas implicações sociais de que a tecnologia pode provocar na sociedade. Como eu falei no início aqui, no universo do star-train, por causa da tecnologia se instalou um estado de bem-estar e de humanidade. Então, as pessoas continuam trabalhando, as pessoas continuam tendo carreiras, as pessoas continuam tendo profissões, mas o motivo não é mais o dinheiro, não é mais o capital, digamos assim. O motivo é as pessoas precisam ter satisfação em que elas trabalham. Em muitas ações elas têm tudo o que elas precisam para ter uma vida boa. Então, muitas obras ficção científica lidam com implicações sociais e culturais provenientes da tecnologia. O termo ficção científica foi criado por Fort Eckerman em 1954 e ele era editor de uma revista de full fiction chamada Amazing Stories. Então, ele foi o cara que definiu esse termo que finalmente condensou, olha, o que é produzido dentro desses moldes aqui é a ficção científica. O que não quer dizer que tenha sido ele que criou a ficção científica, mas ele foi o que punhou o tempo. Assim como, mais adiante, vou falar do Zé Desimóli, que fazia questão que todo mundo lembrasse que ele era o criador do termo robótica. Ele não gostaria que as pessoas esquecessem disso, porque sempre que podia reforçava eu sou o criador do termo robótica. assim, para vocês terem uma ideia, obras que nós podemos chamar de ficção científica já existem desde 1600. Então, temos essa obra aqui de Margaret Cavendish, The Blazing World, que descreve um reino utópico, com estrelas diferentes no céu, ou seja, não é o planeta Terra, e que podia ser acessada no fim de um povo norte. Eu não li essa obra, não posso dizer como é que é, mas a fonte que eu consultei diz que essa obra inspirou o Alan Moore na criação da Liga Extraordinária, que gerou um filme, certo? Gerou também algumas obras em quadrinhos que são bem interessantes, e eu me coçando para comprá-las. Falarei mais adiante da Liga Extraordinária. Esse autor eu posso dizer que li o Jonathan Swift. As viagens de Oliver chega até nós assim, como um livro infantil. Eu li como um livro infantil. É um médico da Coroa, britânica, o navio dele é naufraga, né? E ele se vê perante uma ilha, inicialmente uma ilha que as pessoas são muito pequenininhas, da Ilha de Bíblia. E lá ele tem que convencer o rei que ele não é um gigante maligno, que ele está lá para ajudar. Só que ele se mete numa confusão ao dizer que ele quebrava o ovo pelo lado errado, e justamente a facção daquele rei quebrava o ovo pelo lado oposto ao que ele dizia quebrar. Então isso torna um inimigo daquele reino. E aí ele foge, depois ele foge por vários reinos, ele encontra um reino de gigantes que daí ele é um pequeno, então ele é tratado como uma boneca, ele também foge e aí ele encontra um reino em que os cavalos são inteligentes e os humanos são são particularizados porque vivem brigando por pedrinhas brilhantes. O que na verdade ele faz é uma grande crítica à política mundial daquela época, principalmente da coronaventária. Então é um livro de crítica política muito forte, mas para que a crítica seja esvaziada ele é vendido como um livro efetivo. Mas é um livro muito interessante se vocês tiverem chance de ler ele, que é uma boa história. E é um livro escrito em 1726, então de certa forma ele pode ser considerado um livro de ficção científica porque ele lida com conceitos imaginativos. Tem até um país que fica flutuando, é uma ilha flutuante. bem interessante. O filósofo francês Voltaire escreveu em 1732 um livro que eu também não li chamado Inconvegar que fala de dois seres que ficam discutindo a filosofia da Terra e em algum momento eles viajam numa lua e aí ficam descrevendo como é que é a lua do ponto de vista de quem está lá. Então tem viagem espacial que já entra na ficção científica. Johannes Kepler que é um personagem muito importante na física que escreveu entre 1620 e 1630 mas só foi publicado em 1640 se eu não me engano num livro chamado Sonja Ah não. Eu de novo fiz o mesmo erro eu falei dos caras que viajam ao mundo do dia anterior e nesse aqui. E aí de novo a mesma coisa. também um livro que eu não li eu gostaria de ter acesso ele não publicou esse livro em vida esse livro que foi publicado depois da morte dele. O livro anterior fala sobre o que? O livro anterior eu vou colocar aqui. Eles falam de dois seres um de um planeta que orbita em estrelas sírias e outro de Saturno que visitam a Terra e discutem filosofia mas eles não viajam a lua. Viajam a lua o livro do Kepler. como eu não li esses livros então eu sou capaz de tomar muita bobagem nos livros. Aqui temos dois personagens muito importantes da ficção científica tal como a conhecemos o Isaac da Zimota e o Carl Sagan. O Carl Sagan na tela ele não é um escritor de ficção científica ele se viu só um livro de ficção científica que é o Contato que tem até um filme muito bom que é a atriz que é a psicólogia de Foster é muito legal o filme e dizem que o livro é o mais legal é um dos que está na minha lista de ser comprado para ficar na vida dos frigorosserogitos. Eu acho que vocês entendem não é? Pois é. Aquela prega só cresce não é? E a Amazon não ajuda nada não é? Pois é. Então eles consideram esse como o primeiro livro de ficção científica de verdade da história do sonho. porque ele tem os elementos que eles consideram como sendo uma história de ficção científica. Primeiro que o Kepler seus trabalhos eram primária sobre astronomia e as descrições que ele faz para o conhecimento da época de astronomia são bastante consistentes. Então por isso por as datas? As datas para erradas? Não muito. É um porque é uma coisa nova e já tem de muito tempo. E tem muito tempo. É verdade. É bem mas veja que se passasse a ter uma produção de literatura dita de ficção científica a gente teve que esperar até o século XX. Demorou, né? Demorou. Mas chegou, que bom. E principalmente o Asimov. O Asimov foi um cara que teve uma produção absurda de literatura de informação científica e de divulgação científica. O Sagan, eu acredito que vocês conhecem, mas se vocês não conhecem, ele é o responsável por uma série de televisão chamada que agora tem uma produção nova com o Neil deGrasse Tyson, que, digamos assim, é o verdadeiro do programa, né? Que são tanto o cosmos antigo quanto o novo que são programas que visam divulgar a ciência para a juventude. E há alguns tiozinhos aí que gostam também. temos também a Mary Shelley que é a autora daquele clássico livro do monstro de Frankenstein. Todo mundo diz que o monstro é o Frankenstein. o monstro é o monstro. O doutor Frankenstein criou o monstro juntando partes de cadáveres e animando com a eletricidade. Era uma época em que a eletricidade estava em voga, todo mundo queria usar a eletricidade para fazer qualquer coisa. O cara tinha uma doença mental, dava choquezinho na cabeça, o cara estava com uma dor de cabeça, dava choque na cabeça. O cara tinha sufrido um choque elétrico e assim, ele curava um choque. Então, ela escreveu esse livro e como bem doida. Então, esse livro tem elementos também que a gente poderia considerar uma alta de ficção científica. Porque se ela utiliza os conhecimentos médicos da época, os conhecimentos sobre a eletricidade que se tinha na época e tenta narrar os livros, os usos da eletricidade, os usos medicinais da eletricidade que também se capturavam na época. Se não me engano, ela escreveu esse livro como uma aposta. Maria tem um grupo de amigos, né? Isso. Aí a gente foi um lugar em uma casa e caiu uma tempestade muito grande. E ele, na próxima gente, escreveu o livro durante essa tempestade, uma tempestade do graça. Aí ela escreveu o livro. Na primeira versão dele, ela achou muito pesada para o editor. E foi essa segunda versão que foi interessante. Interessante. Boa. Não conhecia essa história aí. Sabia da aposta? Bom, vamos falar aqui de um autor que é muito importante na lição científica, que é o H.G. Wells. Eu coloquei alguns livros que ele escreveu aqui. Inclusive, bastante importante a Guerra dos Mundos, que na invasão da Terra por alienígenas, e que no final eles são derrotados só de formação de bactéria. Não me lembro agora o que foi que derrotou a modera. Uma doença terrestre. E tem o caso clássico que aliás nos muitos foi narrado via rádio. E a população americana entrou em pânico porque achou que realmente a Terra estava sendo invadida por alienígenas. mas aqui tem a temática recorrente da invasão alienígena porque tudo aquilo que é desconhecido deve ser perdido. Então, esse livro traz isso de forma bem clara e é repetido depois em outras obras. E o outro livro bastante clássico é o H.G. Wells e a Máquina do Tempo que ele dispõe de uma máquina em que você pode escolher o local e a época para a qual você quer viajar. Eu particularmente dele eu li O Homem Invisível. E eu me lembro assim que ele não é muito apegado aos detalhes científicos da história. Ele está mais preocupado em narrar o que acontece com aquele homem que se torna invisível. E faz tempo que eu vi. Faz bastante tempo que eu vi. E claro, muitos dessas obras do Wells viraram filmes. Temos uma versão antiga da Máquina do Tempo e tem uma versão bem moderna entre 10, 15 anos atrás. uma versão bem moderna. A Riela dos Mundos também. Um filme bem clássico. Eu me lembro de assistir na TV e morrer de medo da ilha do Dr. Moró que tinha os seres índios que ele fazia lá na ilha dele. Eu morria de medo daquele ser. Mas criança assim. Na verdade eu era metrôs porque era filme de terror. Apaga! Então o Wells é um cara muito importante na história da ficção científica porque ele produziu livros que mais adianta se tornaram filmes e eles já sabem. Quando cai na mídia audiovisual a chance de ser disseminada é muito maior do que na mídia impressa. um camarada que é de extrema importância também na ficção científica é o Jules Gabriel Verne que é um francês se eu não me engano ele é meio francês meio espanhol se tem essa coisa agora e eu botei ele é um cara porque ele é um cara mesmo ele estreleu 5 mil e 4 novelas e uma característica do Jules Verne é que ele não escrevia um livro de ficção se ele não tivesse pesquisado na literatura científica da época ou seja nas revistas científicas ele estava sempre lendo para ver mas eram os últimos avanços da ciência e da tecnologia e aí ele lia ele fazia fichamento ele guardava as descobertas que ele registrava nas bibliotecas da França e aí ele extrapolava bom quem inventou uma coisa e se isso pudesse originar por exemplo um submarino que fosse movido por uma fonte de energia misteriosa e esse submarino pudesse se ingrar todos os mares da Terra o que aconteceria com o capitão desse veículo ele se sentiria muito poderoso será que ele é mestre aí os governos da Terra olha e o que aconteceria se nós conseguíssemos construir um artefato que pudesse ser lançado para fora da Terra e viajar até o mundo o que ele fazia? ele extrapolava a partir do que ele conhecia o que ele tinha lido nas pesquisas científicas da época e entrevistava os cientistas para saber se aquilo que ele tinha imaginado era viável então o que acontece é que os escritos dele muitas vezes ele acertou as previsões então tem um caso clássico depois eu vou falar que ele conseguiu prever como seria o lançamento de uma cápsula para fora da Terra e quando ela reentrasse em que região ela cairia ele conseguiu prever quais seriam as dimensões da cápsula quantas pessoas caberiam dentro e segundo as previsões dele ele levou por alguns quilômetros o local de uma cápsula cairia na Terra ele se pesquisou qual seria o melhor lugar qual seria a melhor organização e ele não errou muito claro a gente tem que cuidar para não atribuir a ficção científica o poder de se o cara escreveu é porque é verdade não ele está fazendo um exercício de imaginação e o Werner tinha uma grande imaginação mas ele também fazia muita pesquisa assim como ele acertava ele também errava por exemplo como é que ele descreve o lançamento eu vou dizer foguete foguete porque foi impulsionado por uma espécie de estilíngue ok calculou a conjuntura cientista da época qual teria que ser a velocidade do bólido que poderia ser lançado para fora da Terra e escapar da força gravitacional terrestre só que a aceleração imprimida esmagaria as pessoas na vida acertou mas assim não podemos também ficar discutindo o cara porque na época muitas das tecnologias que ele previu sequer existiam então aqui tem uma capa de um filme do Vítico Lego Submarinas que narra esse submarino a história desse submarino Nautilus comandado pelo Capitão Nemo e Capitão Nemo é um personagem que tem colho das histórias do Julio Velho tem um filme muito antigo que eu me lembro de ter assistido Viagem no Centro da Terra que os caras simplesmente vão descer encontram cogumelos gigantes encontram coisas assim mirabolantes eu me lembro que era um filme bem interessante eu fiquei assim com a cabeça fervilhando com aquela viagem no Centro da Terra e o Da Terra Lua é um livro que narra justamente essa viagem espacial diz que é o segundo autor mais traduzido para outras línguas do mundo ele perde palavras que são xixês ele previu muitas coisas que hoje a gente conhece por exemplo submarinos elétricos notícias sentem entregues através de um aparelho que existiria na casa de cada pessoa transmitiria áudio e vídeo ao mesmo tempo ou seja o cara previu o roller dando boa noite no Irmão Nacional ele também descreveu os veleiros solares volta e meia o assunto veleiros solares volta à tona você cria um artefato que tem velas enormes com material ultra fino e ultra leve e que seria impressionado pela pressão de radiação proveniente da estrela no nosso caso é tudo sol a aceleração é pequena mas ela é constante como o espaço tem vácuo e não tem atrito ou atrito quase zero ela seria sempre acelerada e atingiria velocidades grandes ele também pegou isso aí os módulos lunares as videoconferências as armas de taser aquelas que liberam o fiozinho da choque uma pessoa e deixam estribuxando tudo isso não com esses nomes mas nas obras dele desde a previsão do surgimento dentro de alguns anos aqui está a questão do livro da terra da lua que fez aqui em 1869 a humanidade pousou na lua em 20 de junho de 1969 ou seja em torno de 100 anos antes em 1969 ou seja 100 anos ele estava aprendendo onde é que a cápsula iria reentrar e onde é que ela iria cair no meio do mar ele errou um pouquinho ele previu que ia cair lá na região de Tampa na Flórida e caiu na região de Harry e Dylan na Flórida ou seja algumas centenas de quilômetros 100 anos de previsão eu acho que está bem bom não sei para vocês talvez vocês sejam mais exigentes que eu mas então assim se atribui uma obra de grande sabedoria a esses setores bom é para mim mas sabe que eu garanto eu comprevi nada então assim eu eu fiz um panorama até ali o finalzinho o início até o finalzinho século XIX e século XX eu vou voltar daqui a pouco com uma parte de história da ficção científica porque eu vou continuar falando falando e falando mas aí eu ia misturar duas coisas então eu vou deixar a história um pouquinho mais pra gente porque eu quero falar agora das duas principais categorias de ficção científica que nós temos tem a hard e tem a soft por que tem hard e soft por que tem dura e suave ou macia não sei o que porque nas ciências exatas o pessoal das ciências exatas mais ou menos consegue falar a mesma língua mais ou menos então assim se você trabalha com com coisas assim que não estão muito próximas do cotidiano das pessoas você está preocupado com questões teóricas ou com questões muito profundas e que é difícil de explicar para alguém de fora da ciência sem recorrer a um ferramental matemático físico uma simbologia pesada então normalmente a gente chama isso aí de ciência dura ou de hard science e as primeiras ficções científicas que fazem questão de realmente buscar um embasamento na ciência uma ciência vigente e não fugir dos pressupostos da ciência então a ficção científica que age dessa forma o autor de ficção científica que age dessa forma ele está fazendo uma ciência uma ficção científica dura uma hard science agora se a ciência é um plano de fundo tem uma certa importância na história mas ele sei eu o autor prever uma tecnologia sem dar a mínima explicação vamos supor o autor chega e diz assim olha eu inventei um dispositivo que se eu colocar aqui nas tempuras da pessoa eu consigo visualizar os pensamentos dela numa tela é ficção científica? é porque a gente não tem como dizer que isso não vai existir aí eu dou uma explicação não acontece que as ondas cerebrais tem um padrão e a gente criou aqui um decodificador que sabe ler o padrão de ondas cerebrais e transforma em imagens ok você pode dizer que isso nunca vai existir? não tem como agora o que a gente sabe atualmente é altamente improvável que um tal tipo de tecnologia venha a existir em curto tempo então o leitor vai ter que fazer uma suspensão da descrença e dizer ok vou aceitar que isso vai existir mesmo e aí continua a história então aí você tem uma soft sci-fi ou seja você está fazendo alguns pressupostos aquilo ali é possível mas você não sabe como é possível tá tem outras características definidas soft sci-fi mas eu vou falar agora em seguida então na ficção científica cada tecnologia artefato ou mundo deve ser cientificamente plausível ou seja eu não posso descender nada que não tenha algum vazamento teórico na ciência vigente alguns autores que são expoentes na rádio sci-fi os artes imóveis o Arthur C. Park o Jules Verde o Charles Sheffield que se não me engano é um dos olhos que moro devem trabalhar né acho e tem um autor bem recente que escreveu um livro assim que eu achei fantástico tá aqui é o Andy Mirror 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 Jair não sei o que eu conheço todo o nome dele tá vou falar dele também daqui aqui tá o livro desse último autor pronunciar o nome se vocês prestarem bem atenção é um livro bem moderno que deu origem a um filme bem recente que é o Perdido em Marte que é o título em Português que no inglês é o Marciano Martian e quem já assistiu esse filme ou quem já leu o livro eu recomendo os dois é um dos raros casos que eu recomendo o livro que é o filme é um livro muito bem escrito ele escreveu na forma de blog e ia publicando os capítulos da história dele no blog e aí um dia quando a história ficou completa os leitores e fãs da história disseram assim cara você devia publicar essa história ele é muito boa e aí ele tá tá vou publicar publicou na forma de ebook na Amazon e o ebook teve uma vendagem assim absurda daí disseram por que você não veio de impresso esse livro aí ele vendeu impresso bilhões e bilhões na comercialidade da cultura dele e o cara virou um fenômeno instantâneo da literatura de ficção científica esse livro é interessante porque são várias missões espaciais que tem como destino Marte então a NASA manda uma nave com os instrumentos na frente e depois manda a nave com os tripulantes quando os tripulantes chegam lá os instrumentos já estão lá eles têm um hábito de onde eles podem viver tem equipamento que retira CO2 da atmosfera de Marte transforma para o oxigênio também que produz água para eles e consegue ficar vários meses vivendo lá e aí tem um módulo de runga que eles conseguem voltar para o espaço e se acoplar de novo a uma nave que está passando e voltar para a Terra acontece um grande problema a missão tem que ser abordada antes do tempo todo mundo consegue voltar para a nave exceto o Matt Damon não e é sempre o Matt Damon se tem um cara perdido você ser resgatado ele não aprendeu quando ele era soldado do Ryan mas assim e ele faz as contas o tempo que ele tem que sobreviver em Marte a comida que ele tem isso não é que ele tem não são suficientes e aí ele faz um plano para sobreviver ele começa a plantar batatas em Marte então o interessante desse livro é que ele faz os cálculos ele faz cálculos tem que o método no livro é muito legal bom eu tenho tanto de hidrazina que é o combustível no módulo de fuga eu consigo produzir tanto de hidrogênio com tanto de oxigênio que eu produzo por hora eu consigo produzir tantos quilogramas de água eu preciso de tantos quilogramas de água para irrigar pela minha plantação beleza aí o interessante é que no final de cada capítulo ele diz assim estou ferrado vou morrer aí inicia o próximo capítulo ele descobre uma solução sempre plausível às vezes assim está no limite do pô cara força ou barra mas ele consegue cientificamente dizer não vou me salvar dessa mulher ok ganhei mais 30 dias de vida bom agora tem que conseguir mais 300 mais 500 e o filme é bem fiel ao livro e é um filme bem legal tem umas pequenas diferenças mas não tira um brilho da obra e é um excelente exemplo de um exemplo moderno de uma ficção científica rádio além de ser muito bonito o visual do filme a gente está ali com toda batata com as batatinhas até tem umas cenas no filme que já tinha acabado a comida de verdade tinha acabado os tempês ketchup e ele pega está cansado de comer batata com branco e ele pega uma aspirina e pulveriza e bota assim vou comer batata com aspirina porque eu posso o gênero de soft sci-fi não necessariamente as tecnologias apresentadas tem que ter um envasamento científico às vezes elas têm às vezes as tecnologias são altamente improváveis e mesmo assim elas são utilizadas nas obras não há nenhum problema porque afinal como falei lá no início a ficção científica é um gênero que lida com a imaginação e conceitos especulativos não falei isso? por exemplo nas obras sci-fi é muito comum a gente encontrar histórias em que as ciências sociais têm um papel preponderante na história psicologia antropologia sociologia às vezes até teologia tem um papel bem pesado na obra ali no fundo não dá para ver mas eu coloquei na imagem de um de um fremium daqui a pouco vou falar que é um fremium aqui tem muito a ver com soft sci-fi e no gênero soft sci-fi tem um subgênero bem bem famoso bem homogra nesse momento que são as utopias ou distopias até eu fiquei de colocar do sangue esquecido tem uma obra que é uma utopia que aliás o nome dela se chama utopia do Thomas More ou Thomas More uma obra bem antiga que ele narra vários veículos utópicos em que as leis são realmente aplicadas e tudo mais e embora não seja ficção científica rara que eu colocaria hoje como uma ficção científica soft um livro bem interessante eu particularmente tenho gostado bastante desses romances distópicos daqui a pouco eu falo deles e aqui tem uma lista de autores que se encaixam assim se o autor escreve soft sci-fi nada impede de escrever rádio pra gente só que eu estou listando eles aqui porque eles têm obras que são de um artigo sci-fi então tem uma autora que eu descobri há pouco tempo já gosto considero pra caramba que é o Slalom que ela é uma autora americana e se casou com o francês e se radicou na França ela se perde tanto de ficção científica quanto de fantasia terrorismo uma hora de cada adorei as mãos a mão esquerda é espiridão vou falar é ótimo muito bom o Frank Herbert que eu adoro posso falar eu adoro eu já li mais de uma vez as obras dele sempre que eu posso ler o Philip Dick que é um autor agora está sendo mais divulgado mas ele é muito mais conhecido pelas adaptações ao cinema das obras dele esse Philip Dick não é que fez o homem do gastro alto esse é ele vou falar também eu quero assistir a série mas eu tenho que terminar as interpretações deles Ray Bradbury que também escreve ele escreveu bastante ficção científica e tem uma obra dele particular que eu recomendo muito a leitura por exemplo eu falava uma uma o George Orwell Albus Huxley o escritor poloneses Stanislaw Lern e esse cara aqui que é um escritor russo que ele influenciou muito o Orwell e aí antes de sair de férias nesse ano eu descobri uma editora que tinha o livro desse autor o Zayn do Zayn eles compram o Zayn eu vou comprar aí eu estou entrando na internet entrando na internet ontem ou de ontem e aí pipoca lá no meu facebook editora Atev está lançando um livro desse internet já está em breve venda na Amazon com o Zayn ah estou esperando eu não vou chegar agora bom eu vou abrir os tópicos aqui já é um problema aqui porque eu usei um fundo escuro se vocês não se incomodarem eu vou mudar aqui para um paro para vocês poderem ver mas tem um motivo para estar assim quando vocês baixarem a apresentação depois se vocês clicarem aqui na link vai levar direto para a parte da apresentação que fala do subgênero vai ser interativo então temos aqui alguns subgêneros eu não botei todos os subgêneros que eu encontrei porque tem coisas lá que eu não li nada e eu não gosto de falar depois que eu não li trabalhe então temos a ficção científica social social que fala que fala muito das distopias e utopias as space operas o gênero de cyberpunk que no ano passado quando eu fiz essa palestra eu estava lendo uma das principais obras do gênero agora eu consegui terminar tem mais é uma trilogia eu já li a partinha só levei dois anos e aí é boa obra mas a minha cabecinha não estava preparada para os choques o que é esse gênero de space falaremos sobre eu não vou deixar nada aqui em aberto se deixar vocês me cobrem depois temos as viagens temporais história alternativa e ele normalmente está em volta sci-fi militar o gênero de super humanos e depois tem outros gêneros tem as space western que é tipo os bang bang espaciais mas aí eu já não li nenhuma outra prefira que eu posso falar então eu vou começar a falar dos que o gênero social se ele fala é um ramo da ficção científica soft focado em escrever temas de natureza social não por acaso aqui no fim do tom torto talvez vocês já estejam identificando dos jogos vorazes os jogos vorazes é uma obra bem moderna é nada futuro distópico em que o que era conhecido como Estados Unidos teve uma grande catástrofe mundial e o que sobrou dos Estados Unidos está organizado em 12 distritos mais um aquele um todo mundo aprende em casa que ele foi obliterado pelo governo central ou seja que foi destruído porque se revelou contra o poder dominante os outros 11 distritos cada um trabalha de uma forma um produz carvão outro produz alimentos outro produz tecnológicos e tem que enviar para a capital e a capital deixa todo mundo sendo forte e todo ano as pessoas tem que mandar um menino e uma menina daquele distrito para combater até a morte os chamados ranger games ou jogos vorazes o distrito que ganhar passa um ano sendo mimado do governo central ou seja ser obrigado a se oferecer para a morte então é um tema de natureza social e tem algumas tecnologias nessa história dos jogos vorazes que não existem hoje em dia mas que são consideradas viáveis no universo que você passa a social sci-fi ela é focada especulada sobre a humanidade sobre a humanidade sobre as humanidades ou seja o que está dentro da área de ciências humanas e não tanto sobre a tecnologia em si ele foi criticando o sistema de governo vigente lá na União Soviética e a obra dele foi banida porque a crítica dele era muito dura ao sistema e só foi publicada em 1988 após a abertura que ocorreu na França e o Zaguetin ele influenciou muito George Orwell que escreveu a obra em 1984 que narra o mundo dividido em três grandes blocos de países os três blocos tem um sistema parecido de governo mas não igual em que uma parcela muito grande da população é mantida à margem da sociedade enquanto o governo e os funcionários do governo têm digamos assim recebem algumas BMS não muitas e aí nada que acontece com quem se rebela contra esse sistema todo mundo é vigiado por uma tela que tem em casa essa tela filma tudo que acontece na vida da pessoa e ela não pode ter nenhum pensamento contrário ao grande líder que é chamado de grande irmão ou Big Brother e daí surge o nome desse programinha que tem na televisão e justamente as pessoas ficam sendo vigiadas por primeiras no tempo e por isso o nome do programa Big Brother Big Brother é um líder fictício e a obra tem muitas semelhanças com a obra de 1964 tem muitas semelhanças com a obra no nosso do Ian o livro admirado no mundo novo Paulus Huxley nossa tem um livro que eu já vi algumas vezes eu gosto de volta e meia ler também narra um fictício se passa agora aí eu vou falar dele mais adiante mas se passa no nosso futuro e as pessoas não se reproduzem mais da forma normal elas são produzidas em fábricas então eu vou gerar aí eu preciso de 30 pessoas para trabalhar como trabalhar no necrotério então eu preciso de 30 pessoas e aí tem 30 pessoas iguaizinhas a reprodução por meio de sexo não é mais permitida e quando for falar sobre essa obra eu vou ler de mais detalhes mas eles aponiram a religião aponiram a filosofia aponiram a literatura é um governo totalitário depois tem o jogo de exterminador que eu encontrei uma versão em quadrinhos da Marvel bem legal a humanidade está ameaçada por uma espécie alienígena insetoide então eles treinam crianças para combater essa raça alienígena porque as crianças têm a cabeça saindo vários espaços em branco então é muito melhor para treinar para guiar na criança do que um adulto qual que é isso aí? um jogo de exterminador Ender's Game e tem o jogo do Forazes da Suzane Collins Suzane Collins que é que eu estava na rua agora há pouco tem também aquele outro Maze Runner que também entra nesse eixo eu tenho lá em casa está com o plástico não saiu da fila de dentro mas será lido divergente também aquele doutor de memórias não se encaixa doutor de memórias e essa doutor de memórias passa uma realidade tópica em que as pessoas elas não têm memórias só uma pessoa da sociedade tem memórias para manter essa sociedade sim porque segundo a teoria deles o que faz com que os homens começam a mesmo tempo é a memória então é que o som deles não tem o resto segue e aí o gênero ele começa porque assim até então só que ele começa a ter uma sensação que ele então ao invés de ver ele não se encaixa só ele ter o poder ver de outra forma por aí então e o mundo sem memórias das pessoas não é intelectual e só quem tem a parte que começa a ter memórias e chega a ter memórias e o chefe de uma liga é muito bom aí eu fiquei preparado obrigado eu vou ter que ler agora não é assim você vê o filme é muito metafórico mas é bom é sempre eu prefiro não não dispensa as outras vidas eu achei bonita eu acredito que é uma que é uma dificuldade conforme ele vai acordando as coisas vão coloridas para ele e não choque é como se fosse mais amador se fosse com ele eles vão apanhar sem a morte se não indiana é quando ele vê a morte da primeira vez na memória ele estava fazendo aqui aqui está uma ela não lia esse livro ele está em pré-venda então eu peguei e copiei a resenha que tem lá a resenha não a sinopse vocês deem um desconto não sou da rede para ver as palavras com mais de suas sílabas eu tenho alguns problemas para pronunciar mas ele narra também um sistema um universo em que o governador totalitário através da obra dele faz críticas ao governo do país que ele via então eu não li esse livro não posso falar mas eu tenho esperança de ser muito bom o livro do George Orwell de 1984 ele tem várias frases interessantes uma delas é que o grande irmão está de olho em você o personagem principal o Winston ele é funcionário do governo ele trabalha em um setor do governo em que as manchetes de jornais são mandadas para ele e ele recebe a seguinte ordem essa manchete tem que ser mudada esse jornal foi publicado um ano atrás e o governo anunciou que teria uma produção recorde de sapatos de 500 mil pares e a produção ficou em 200 mil e o governo não pode ser acusado de falhar então você vai alterar a manchete do jornal para dizer que há um ano atrás a produção ia bater de 150 mil pares ia ser recorde como nós chegamos em 200 mil nós ultrapassamos de 50 mil a nossa meta então a gente tinha que alterar a manchete dos jornais mandar recolher todos os jornais que já estavam arquivados incinerar e substituir pela versão nova e em determinado momento ele recebe uma foto de um grupo de pessoas que tinha se rebelado contra o grande irmão e ele precisa remover todas as referências visuais daquela pessoa então ele tem que mandar recolher para os jornais em que aparece foto daquele indivíduo e colocar a escrita pela foto editada em que aquela pessoa não aparecia mais e ele olha aquela foto e fica com a foto gravada na cabeça e ele não consegue esquecer que aquela pessoa existia e a partir desse momento ele começa a se rebelar dentro do que ele era capaz de se rebelar e ele encontra uma outra moça também funcionária do governo e eles tramam se rebelar contra o governo mas o governo sabia o tempo todo que estava se rebelando as crianças eram estimuladas a denunciar os próprios pais caso os pais tivessem pensamentos anti-governo e eles são mandados para a tortura eles passam anos lá mas o objetivo da tortura não é matar a pessoa e sim que ela voltasse recuperada do processo e ao voltar ela voltasse amando o grande irmão até o momento ele se empurriu no final da edição mais mais que não matava mas ele nem sempre mata só que é assim quando o camarada volta de recuperação ele volta com um cargo melhor que ele tinha ganhando um salário melhor uma vida bem melhor mas como ele voltou recuperado ele voltou amando o líder deles no final ele tem que dizer não eu merecia ter com medo mas ele se entrega para a morte mas é uma obra muito legal muito interessante porque eles criam uma língua chamada nova língua ou nova fala em que cada palavra só pode ter um significado então se você fala nessa língua você não consegue dar um significado para uma frase ela só tem que ter significado e a ideia é que ele tenha cada vez menos palavras cada vez mais palavras compensadas para que nunca seja possível falar algo em nenhum sentido e algo que vá contra o sistema de governo inteligente eles têm várias frases de efeito como por exemplo guerra é paz liberdade escandidão ignorância e força essa foi do jornal que ele editava o início editava o jornal tinha uma frase que eu disse que era assim quem controla o passado controla o presente quem controla o presente controla o futuro então por isso que eles editavam as notícias de jornal é uma grande crítica e é muito interessante porque claro tem todo um contexto de porque que ela foi escrita mas uma obra de ficção social ela é muito interessante e a história é envolvente independente se a gente concorda ou não com a gente uma obra contemporânea que é o admirável mundo novo de Aldous Burgess se passa a história toda se passa em Londres no ano 622 após Forth como é esse após Forth se passa mais ou menos em 2540 depois de Cristo ou da era comum como vocês referiram mas por que eles adotam esse após Forth o George Forth é o George Forth Henry Ford é isso é uma bobagem para fazer com meus colegas que eu trocava o nome dele o Henry Ford inventou a linha de produção em que os veículos não eram mais totalmente produzidos por um único operário se cada operário é responsável por uma parte do processo de forma que nenhuma operária fosse detentor da sabedoria ou do conhecimento de como construir um carro de zero como os carros eram construídos em linha de produção eles eram produzidos muito mais rapidamente e de forma muito mais barata muito mais econômica para a empresa e eles consideram nesse futuro que o Forth foi o grande visionário da sociedade que eles defendem então já que eles defendem a produção na forma de linha de produção os seres humanos tem que ser produzidos da mesma forma então eles eliminaram o problema do amor eliminaram o problema do sentimentalismo e das emoções e as pessoas são produzidas em bocais como eles chamam na época que ainda não se tinha os conhecimentos de genética mas tinha-se conhecimentos de hereditariedade não se conhecia a DNA mas se sabia que existia hereditariedade viu? tem mais de duas cilvas nossos problemas e nossos pobrenos e então eles produzem pessoas em três ou quatro categorias tem os alfa os beta os beta e os delta os delta vão fazer os serviços mais sujos mais desprezíveis mais desagradáveis vão limpar esgoto vão levar cadáveres para as fábricas de recuperação de compostos químicos não pense que os cadáveres eram desprezados eles tinham muito fósforo cálcio e outros elementos químicos para serem recuperados só que você imagina levar cadáveres para ser incinerado não era um serviço legal mas as pessoas eram criadas de tal forma e elas eram condicionadas desde pequenas para que elas amassem aquilo que elas faziam e tivessem pena das pessoas que faziam algo diferente então um operário que vai trabalhar em uma fábrica de fundição de ferro ele vai passar um calor extremo todos os dias ele era condicionado desde piacinha a adorar o calor e ter pena das pessoas que tinham que passar o dia inteiro em uma sala condicionada ou ter pena daqueles intelectuais que ficam lendo livros mais livros e mais livros que coitados eles tem que usar o cérebro olha só o trabalho é muito mais fácil é só ficar jogando carvão dentro de uma fornalha e como as pessoas obviamente não tinham questão do amor não tinha questão das emoções e do sentimentalismo elas recebiam uma droga chamada soma claro que os delta recebiam quantidades pequenininhas era um tablatinho por dia os alfa obviamente tinham acesso praticamente vivo à droga soma era uma droga sintética que as pessoas consumiam e ficavam super felizes super na boa e o que elas faziam que elas ficavam super felizes na boa o que todo mundo faria nessa situação orgia eles participavam de orgias grupais embaladas pela droga soma claro os delta os gama eles eram esterilizados para não poder se reproduzir por meio de sexo os beta e os alfa que ocupavam cargos maiores as mulheres tomavam anticoncepcionais para não engravidar mas é uma obra também muito interessante porque daí chega um ser que foi gerado da forma antiga por uma mulher que foi expulsa dessa sociedade e ele é trazido de volta para a sociedade e ele não consegue entender o que acontece lá e ele se apaixona por uma moça uma beta se não me engano e ele tenta falar para ela que sente amor e ela não sabe o que é essa palavra não existe mais amor então a história toda gira em torno desse conflito do cara que tem toda a genética de um alfa mas que cresceu no meio dos indígenas o cara é um selvagem uma selvagem dele e aí ele é confrontado com essa mal realidade que é muito chocante para ele tem filme também mas nossa é um livro que eu recomendo muito também porque eu gosto bastante aboliram religião aboliram um monte de coisa o Raymer Burke é um cara que escreveu um livro chamado Fahrenheit 451 451 porque a temperatura em Fahrenheit em que o papel pega fogo o papel em CD e tem tudo a ver com a história porque nesse futuro alternativo vive um cara que é um bombeiro chamado Guy Montach e os bombeiros tem um papel crucial nessa sociedade incendiar livros vocês acharam que era para pagar fogo? não para botar fogo por quê? porque o conhecimento é considerado perigoso e o conhecimento dos livros é mais perigoso ainda então as pessoas precisam ser livradas do perigo que são os livros então quando alguém é denunciado olha fulano tem livro em casa os bombeiros eram chamados para ir lá incendiar então todos os objetos da casa inclusive a própria casa eram construídos com materiais na prova de fogo para que quando os bombeiros entrassem e tocassem fogo em tudo só os livros incendiarsem e um dia o Caio não estava e guarda um livrinho no bolso e vai embora era um livro de poesia e ele lê e aí simplesmente ele vira um revolucionário meu Deus é um livro cara eu estou desafiando esse tema tá e ele é descoberto que o chefe dele o primeiro chefe ele fala assim todo bombeiro uma vez na vida pelo menos pega um livro e guarda assim e lê leia esse livro vá para casa digire esse livro e quando você se der conta de que ele é um perigo você bote fogo nele e ele não bota fogo nele ele resolve desafiar o sistema e aí ele olha ele vai ter esse livro ele tem que fugir ele tem que sair para fora da cidade e aí ele sai para fora da cidade vem perdido e descobre um grupo de pessoas que vivem à margem da sociedade e pensar que esse é um bando de mendigo esses caras eram tudo lês professores universitários engenheiros que fugiram porque resolveram ler os livros e aí eles contam que foi desenvolvida uma técnica para que as pessoas lembrem integralmente dos livros que leram então eles são os homens livres eles são então eles se reúnem para contar o conteúdo dos livros um dos outros para o dia que a sociedade for restabelecida eles poderem entreguir esses livros proibidos o autor em particular ele faz toda essa crítica ao medo dos livros mas quando começaram a entrar os livros digitais eles foram os primeiros caras a dizer que era contra ele dizia que o livro digital não era livro e as pessoas não tinham livros digitais inclusive ele não queria que as obras dele fossem publicadas já tem um dia mas ele foi combateu bastante essa ideia é outro livro que eu gosto muito tem um filme antigo também examinando o Bel que a gente foi escrito em 66 a linda década de 60 e 70 surge em dois autores que a gente chama de nova onda que é o Frank Herbert e a Ursula Logan aqui tem uma ilustração do livro A Mãe Esquerda da Escuridão baseada na Mãe Esquerda da Escuridão eu vou falar desses dois autores agora também São Gustavo e Staghal A Mãe Esquerda da Escuridão é um livro bem interessante já é um livro não é novo e agora a própria editora que a editora está se dedicando a publicar muito livro de ficção científica veio a sua para o português Existe um planeta chamado Ketan Ketan é um mundo muito frio ele está permanentemente com neve os humanos chamam esse planeta de inverno que permanentemente inverno lá e existe uma confederação de planetas que eles chamam de Weibull que são planetas que se uniram a questão de fraternidade existem outros planetas habitados existem outras raças raças muito diferentes entre si mas por que não nos unirmos e vivermos fraternalmente ah mas aqui no planeta nem tem tecnologia para viajar os espaços ah não tem problema a gente compartilha tecnologia com eles e eles descobrem esse planeta de Weibull e enviam um humano para lá o Game of the Eye o Game of the Eye digamos dois dois grandes blocos dois governos independentes os retenianos eles são seres ambissexuais o que significa ser ambissexual eles são ao mesmo tempo macho e febre tá eles têm assim são muito similares similares aos humanos mas eles não são exatamente iguais por que? eles não têm toda desculpa o termo que eu vou usar tá posso estar usando errado o termo mas eles não têm características físicas que representam a virilidade masculina e não têm necessariamente a suavidade de formas do sexo feminino eles têm as duas coisas ao mesmo tempo a única época em que eles se expressam ou como mulher ou como homem é na época do acasalamento fora dessa época eles não têm desejo sexual eles não não têm vontade de ter relações e aí quando eles encontram um parceiro eles fazem uma espécie de um voto de casamento não é igual ao casamento dos humanos e aí quando dois etrianos concordam em formar esse par automaticamente e de forma aleatória um assume o sexo feminino e o outro o sexo masculino eles compulam e se dessa relação surge um filho aí obviamente aquele que assumiu o gênero feminino vai fazer a gestação vai ter um filho ou filha o filho que vai nascer dos dois sexos e e o estado vai assumir a criação da criança eles podem criar por algum tempo mas depois eles são criados como crianças comunitárias eles respeitam todos os seres como pai e mãe e aí o que acontece chega um humano lá aí eles olham e o cara acha estranho que não tem aparência feminina e eles perguntam assim mas você é permanentemente macho? sim os humanos são assim e existem mulheres humanos que são permanentemente fêmeas? sim é o normal nossa raça nossa vocês são pervertidos eles chamam eles chamam aqueles que são permanentes margens ou fêmeas e existem pessoas que são em sociedade de pervertidos quer dizer se vocês querem popular pode ser em qualquer momento sim é normal nossa raça então existe um choque cultural e o interessante dessa história é esse choque cultural ele está tentando convencer o rei de um dos dois povos a semeu o egúmero o rei acha aquilo um absurdo o que nós vamos ganhar com isso e ele acaba sendo desestimulado para fazer essa proposta então ele atravessa o planeta vai parar lá no outro reino e lá ele tenta convencer o governo local acaba sendo mandado para um campo de trabalhos forçados na parte mais fria do planeta e aí o primeiro amigo que ele fez lá que era o primeiro ministro do primeiro rei lá que ele contatou descobre que ele está preso e faz de tudo para ir lá salvar o cara ele salva e no meio do salvamento esse amigo dele entra no período de acasalamento e assume a forma feminina e fica indignado que o cara não toma uma atitude e ele fala olha eu não sei o que eu vou te falar mas eu estou aqui com o filho e a gente contando esse período tem que fazer e eles acabam tendo um romance lá no meio da cidade e é muito interessante porque a história é uma é uma coisa suave uma coisa bonita apesar de ser uma situação de desespero que acontece isso é legal ele escrevendo e aí durante a relação do esse que ateriano recita um poema chamado o Espírito da Escritão e ele grava aquilo e depois quando ele consegue voltar para a civilização ele usa esse fato para conseguir convencer os governos a fazer ele parte do grupo e consegue é uma história muito bonita eu gostei muito de ler para mim foi uma grata surpresa em drama uma história nova eu já lembro umas décadas e eu recomendo ele foi muito bonito assim a autora é muito sensível o outro autor Frank Herbert ele escreveu uma série de livros são seis livros no Brasil saíram com seis mas o sexto é difícil de achar agora a editora ele está editando ele de novo eu espero que um dia edite o sexto eu fechei uma coleção embora eu tenha possível que entender a história não está à orelha das anteriores mas ainda sim faz parte da história o que é Bruna? Bruna é assim é uma ficção científica soft ela tem muitos elementos bastante incomuns tem política tem religiões não é uma várias tem intrigas tem casas reais tem morte e assassinato tem tem uma organização que controla a genética da humanidade eles querem gerar um cara que vai ser tipo um messias através da genética a questão da que o bairro que o senhor Rodrigo já tratava eles têm várias línguas que foram criadas com objetivos específicos então tem línguas que servem apenas para que quando a pessoa fale o interlocutor seja destroçado psicologicamente se alguém falar naquela língua a pessoa vai ser vai ficar com a mente toda balançada tem línguas faladas pelas casas vou dizer casas reais não é bem casas reais elas são nobres de várias casas tem línguas que são faladas só por membros daquela nobreza tem línguas faladas somente por toques de mão tem códigos de guerra que resultam nas batalhas mas o mais interessante é o seguinte essa história se passa em torno de mais de 10 mil anos no nosso futuro em algum momento a humanidade estava sendo servida quase que integralmente por computadores e robôs e aí a humanidade está perdiçosa não quer fazer mais nada o robô faz tudo para mim o robô tem essa problema e aí tem um movimento religioso que faz o que eles chamam de jihad bantleriana eles fazem uma guerra santa contra a tecnologia e banem computador robô qualquer máquina que emite a forma humana ou capacidade humana de realizar trabalho e proíbe religiosamente de serem usados não pode usar mais computador não pode usar mais mais robô não pode usar mais nenhuma tecnologia robotizada ok mas eu preciso de computadores então eles começam a treinar pessoas para usarem a mente para fazer computações são inventadas um grupo de mulheres cria uma ordem chamada Berenice e uma das coisas que elas estudam é como controlar cada músculo do corpo então elas têm um treinamento tal se alguém tentar atacá-las coitado elas vão dar um ponta-perna jugular do cara e o cara vai morrer na hora sem usar o cérebro porque elas treinam o músculo dançar sozinho e agir para o próprio essa essas madres elas têm uma religião digamos assim elas revestem tudo de um caráter religioso mas na verdade o que elas querem é controlar a genética da população desse império que é um império galáctico que tem vários planetas que é um império não são mulheres mesmo elas usam as roupas parecem umas marcas católicas mas assim sem cabelo nenhum elas cortam totalmente o cabelo e elas são perigosíssimas e muito mesmo esses têm várias corporações uma das mais perigosas é dessas madres mas o interessante é o seguinte elas buscam esse cara que vai ser o Kusatsi Kaderah o o o percorredor de caminhos é o cara que vai conseguir ver todas as possíveis linhas temporais do futuro e escolher qual o caminho certo para a humanidade e o caminho certo para elas é o caminho que leva elas ao poder supremo elas sempre no comando o problema é que todo mundo nesse universo consome uma droga chamada que é produzida por um enorme enferme parece uma cobra parece uma minhoca de muitos e muitas centenas de metros de comprimento e quem consome essa droga tem dois efeitos um não interessa ela também é chamada de droga geriátrica e dois ela consegue prever o futuro então quanto mais que consome mais fácil a gente chegar ao futuro por que elas querem um cara que seja o enxergador de caminhos por que elas como mulheres isso elas falando na história elas só conseguem prever o futuro da parte feminina da humanidade então como o homem tem um cromossomo a mais ele vai conseguir vê-lo da parte feminina e da parte masculina mas elas querem que esse cara surja sobre o comando delas então a história primeiro o livro começa com elas testando o povo a três que é o herdeiro da casa a três que acabou de receber um planeta chamado Arrakis ou Luna para explorar a droga que é o único local no universo em que essa droga pode ser obtida uma droga geriátrica a especialidade e elas testam o povo para descobrir se ele vai ser esse cara que vai enxergar os caminhos e ele passa o teste mas elas não têm certeza que ele vai ser esse cara e aí a história ele acaba se tornando vida nessa casa ele acaba sendo considerado um foragido porque há uma intriga para assassinar toda a casa dele ele se refugia no deserto onde ele encontra um povo que é o povo que venera esse verme que produz a especiaria e é um povo que é extremamente mortal todo mundo que tenta invadir o planeta e tenta tomar o planeta força quando chega nesse povo que são os freemings que eu falei antes eles tomam um coro dos freemings porque os freemings são extremamente treinados para sobrevivência eles vivem em um deserto em que não tem água eles têm que tirar a água do ar para poder sobreviver quando eles andam no deserto eles usam um traje que eles chamam de traje de estilador que recicla toda a água toda a orina e todas as férias do corpo para não se perder nada de água então se com a água eles têm que ter esse cuidado imagina com a vida deles então se alguém tenta matá-los isso se dá muito mal e é justamente o que essa história do primeiro livro marca como é que o Paul Atreides e a mãe dele sobreviveram como ele se adaptou na vida entre esse povo nômade e como a casa real dele consegue tomar de volta o poder não só do planeta mas como de todo o império galáctico e aí a família dele vira vira digamos assim alegente de todo o universo conhecido e aí os demais livros eu posso contar um livro aqui ficaria a hora de falar nada como o filho dele se torna um imperador e consegue sobreviver quatro mil anos coordenando com mão de fé a história da humanidade inclusive botam no chinelo essas máquinas e fazem elas obedecerem a ele e o interessante são as tecnologias que ele mostra que são tecnologias plausíveis porque como eles não podem usar a tecnologia que emite as capacidades de ser humano a maior parte das coisas que eles usam são mecânicas precisa que tu decorda não usam eletricidade então elas são estranhas para nós fazem coisas que a nossa tecnologia não faz mas recursos tecnológicos muito mais atrasados e várias coisas interessantes nessa obra eu acho muito legal recomendo a leitura que ele tiver chance de comprar no mundo dê uma lida porque é uma ficção científica muito fora dos padrões tanto que quando o autor morreu ele deixou uma fundação para cuidar da obra dele tem filmes que foram feitos inspirados na obra de Luna e no Messias de Luna tem filme antigão da década de 80 antigão não é antigo e que por aqui muitos anos esperando para assistir para assistir um encontro a uns personagens que ao mesmo tempo tem um assassino que trabalha para casa 3 e o cara toca um instrumento de porta chamado balizete aí eu olho e o cara e digo caramba é o professor Xavier e o capitão Picardo da Enterprise está ele lá o cara já estava fazendo filme de ficção antes de me dar conta que existia ficção que a gente tinha tem também o cantor não precisa o Sting o Sting o Sting faz o papel do filho do Valeu Harcone que é inimigo mortal do Boa Tênis ele se envolve numa batalha porque os dois tinham a genética perfeita para ser cruzados na graça quem ficou é o que passou a sua genética adiante foi o Boa Tênis mas é uma ficção bem fora dos padrões da ficção científica convencional eu botei uma ilustração aqui do velho da areia também chamada Shai Gurut ou Shaitan ou o velho do deserto como é o nome dele muito legal e uma navizinha usada para viajar para o deserto chamada Orbeco ela bate assim e assim que passa bem legal aqui eu botei as capas dos livros é da antiga editora Nova Fronteira agora é a Aleph para traduzir e as ilustrações são sempre muito bonitas assim eu gosto das capas dessas livras inclusive a Aleph tem um programa que dá o livro em cima e ganha 50% de escopo de novo mas eu não troco os meus antigos tá bom pode me chamar de egoísta que eu te chegar a Susana conheceu o documentário já ouvi já visto esse documentário mas assisti ou não não assisti mas eu sei que ele tinha umas ideias muito boas sobre o livro eu gostava barra bom mesmo eu gostava o Rodorowski era um chileiro de ascendência polonesa ele filmaria o primeiro filme de tudo ele faria o primeiro filme de tudo e ele chamou assim várias pessoas preeminentes acho que é o salvador da língua para participar o filme nunca saiu mas os 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 sketches do filme existem eles são muito bonitos mas eu nunca vi o documentário o fato de ele formar uma equipe de esposa trouxe para o cinema coisas como aquele cara que faz as escutas do ar e o ah sei o 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 é aí depois o o o o não o não o temere o melting o o o o o o o recente dos anos 2000, que eu gostei, mas eu sou forçado a dizer uma coisa, quem consome essa droga geriátrica fica com os olhos totalmente azuis, não tem mais pupila, não tem mais íris, é tudo azul. E aí no filme fica difícil de reproduzir. Os caras ao invés de botar uma lente de pontar toda azul, eles adicionam uma azul digital. Ok, tudo bem? Eu posso viver com isso, se os caras se lembrarem de colocar azul nos olhos em todas as cenas, e algumas eles esquecem. Aí no filme fica. É preguiça, tipo, é muito acervo se colocar o do ar, coloca a perna e fica mais impactante, é logo você deixa. Não vamos falar deles aqui em que não tem os olhos públicos para não ser ar, tudo bem que isso é muita coisa. aqui tá as cartas do filme clássico e do filme mais recente, tá, esse é produzido pelo canal Sci-Fi, mas com atores lá do Neste Europeu e alguns atores americanos. Bom, o Duna tem umas coisas legais, por exemplo, como é que eles navegam no espaço, que são umas artes muito grandes, highlighters, cilindros, gigantescos, e eles usam um efeito chamado efeito Boltzmann, em que a nave, ela não se desloca pelo espaço. Ela simplesmente sai desse ponto do espaço, e o espaço é curvo, ela simplesmente ao invés de fazer isso aqui, ela faz isso aqui. Então ela chega instantaneamente do outro lado do espaço onde ela quer ir. O problema é que existem infinitos caminhos para a nave percorrer. Alguns vão passar pelo núcleo de estrelas. Então imagina essa nave passar por dentro de uma estrela, morre todo mundo, né. Então existem os navegadores, que tem a sua corporação, né, a corporação dos navegadores, eles consomem massivas doses dessa droga para enxergar o futuro e descobrir qual que é o caminho certo para chegar no ponto onde eles querem chegar. Então eles precisam consumir a droga para saber qual é o caminho que vão percorrer para chegar no outro ponto do espaço. E aí, como eles detêm a tecnologia de transporte entre todos os planetas do Império, eles ditam muitas normas na política desse Império da Láctea. E aí eles consomem a droga, eles ficam uns caras comprimidos, parece uma salsicha. Aqui eu achei ontem um cara que fez no Deventart, uma visão artística do traje destilador, visto ele. Eu achei muito legal, se vocês clicarem na imagem, vai levar lá para a página dele no Deventart, tá. Não vou fazer agora, mas eu vou ler isso depois. E eles preenviram muitas coisas que hoje existem, como por exemplo, o nanotecnológico. Eles têm uns livros que têm a estrutura de um átomo. As folhas têm a estrutura de um átomo, tá. Então, numa coisinha assim, eles têm... Eu vou falar o nome, vocês não se ofendam, né. Mas o livro sagrado deles é chamado de Bíblia Católica Laranja. Então eles têm toda a Bíblia Católica Laranja num negocinho que cabe no poço. Não era a Bíblia da Igreja Católica. A Bíblia Católica tem eles lá, nos 10.400 anos do futuro. Tá. Então tem tecnologias que têm que seguir. No filme, o Paul Atreides está estudando sobre o planeta Hacks, como eles estão se mudando pra lá. Ele tem um artefato que exibe imagens, assim, na palma da mão. Claro, na época eu não sabia, mas a gente hoje chama isso de um tablet. Da... No Hunger Games eu já falei, mas a gente é de... Agora vem o subgênero de Space Opera. Tá. A Space Opera é o seguinte, ó. Ela foca em eventos de escalas gigantescas, períodos de tempo enormes. Normalmente o foco tá em aventuras, em conquistas, em batalhas, em o bem contra o mal, a luz contra a espelhidão, toda essa polaridade que nós vivemos aqui no Ocidental. E, normalmente, a tecnologia é só um plano de fundo pra história. Tá. Então, um dos melhores exemplos de Space Opera que eu posso dar é Star Wars. Nós temos ali, no Star Wars, o motivo de ele ter tanto sucesso é porque ele tem uma série de elementos que é comum a grandes histórias, a grandes sábias. Eles falam uma coisa que a gente conhece como o rito do herói. Então, temos lá uma pessoa que nasceu num lugar meio isolado, não conhece seus pais, e, no entanto, ele tem um grande potencial de realizar grandes feitos e não sabe disso. Então, alguém vem e diz pra ele, não, você é um cara que tem possibilidade de realizar grandes feitos e mudar a história da humanidade, ou mudar a história desse povo aqui. É, mas eu não quero sair daqui. Poxa, cara, você pode ir lá no Baldo Soro pra pegar um esboque. Não, o livro é rato. Né? Você pode fazer a diferença. Se você passar pela jornada do herói, você vai voltar transformado e vai transformar a sociedade em que você vive. Então, temos lá o pobrezinho como Skywalker, que vive com os tios, com um planetinha lá esquecido, deserto, mas que tem um grande talento com tecnologia. E aí, ele simplesmente é levado embora com um cara, passa por um treinamento e... Quem assistiu o Star Wars sabe. Ele encontra o próprio pai, que também tinha os mesmos talentos, só que usou esses talentos pra ir pro lado escuro da força. E aí, tem um grande confronto entre a luz e a escuridão, né? O pai com o filho. E o George Lucas, quando ele criou essa história, ele tinha, antes disso, feito um documentário com um autor que fez essa pesquisa do mito do herói e escreveu alguns livros, né? Tratando disso. E ele gostou muito desse documentário que ele fez e da história do mito do herói, que se repete em várias histórias clássicas. Temos aí o helicóptero, o dobit, né? Temos o plot da história do Star Wars, né? E ele disse assim, vou criar uma história épica com elementos de várias culturas da Terra e que nadia em cima do herói. E aí, colocou um bando de fundo a tecnologia, tecnologias improváveis, viagens espaciais, sábios de luz, droids, robôs, clones e... Bom, tá aí, né? Estrela da Morte, né? Então fez o sucesso que fez, porque usa uma fórmula que faz sucesso há milênios na estrela da humanidade. As espacióperas, normalmente, elas têm lugar, acontecem no espaço profundo ou em planetas muito distantes, tá? E geralmente ocorrem em grandes escalas. Ah, tem uma quantidade contável de planetas, tem uma quantidade contável de naves e por aí vai. Obras que representam bem o gênero. Então temos... Aqui eu geralmente tenho apenas a... livros. Tem, por exemplo, aqui o Flash Gordon, que é uma série de tirinhas que saem no jornal. Eu, particularmente, li pouca coisa, mas eu sei que essa série foi muito influente. Inclusive, ele foi transformado em filme, eu achei que tem seriado. O Scott Rogers também é um pouquinho mais antigo. Tá? Era publicado na revista Maze Stories, que era uma revista que peça naquele papel de jornal, né? Publicava muitas histórias de ficção científica. Da outra vez que eu falei sobre ficção científica, eu fiquei com medo de falar sobre uma das séries de ficção científica mais bem sucedidas, que é o Perry Robbins. E eu fui contatado por um dos maiores nomes aí, dos maiores conhecedores da série Perry Robbins, aqui no Brasil, que é o Gilberto Souza. E ele me passou vários links, né? E se ele assistisse esse vídeo, eu estou indivíduo com ele que começava em Perry Robbins. Mas por que eu estou indivíduo? Porque ela é publicada desde 1961, uma série alemã. E ela foi feita para durar ali 50 edições, só que vende até hoje. E as histórias são publicadas semanalmente em alemão. E no Brasil tem um grupo que traduz. Os tradutores conhecem bem o universo do Perry Robbins e continuam traduzindo e continuam trazendo para o Brasil essas histórias. É uma space opera, né? Mas eles têm várias temáticas que estão sempre indo e voltando. E o que garante é que a história continue podendo ser publicada por longos anos. Eles não têm plano de parar. Então, da outra vez eu fiquei com medo de falar porque eu não conheço até hoje muito o Perry Robbins, mas eu cansei de ver quando criança nas bancas de revistas, aqueles livrinhos do Perry Robbins, sempre com ilustrações muito bonitas, né? E eu sempre fiquei com vontade de ler. Então, eu ainda vou ler. Não chegou o momento, mas eu vou fazer o Perry Robbins. Uma obra que pode ser considerada uma space opera seria a Fundação do Isaac Asimov, que eu li. São sete livros e eu recomendo bastante. Depois, mais adiante, eu falo sobre ela. E, como exemplo em cinematográfico, temos o Star Wars, que é uma das space operas mais bem-sucedidas do meio audiovisual. E aí temos o gênero Cyberpunk. Bruce Baskin, em 1980, escreveu um pequeno ponto chamado Cyberpunk, em que ele juntava dois termos, que tem cybernetics e punk, né? Então, ele falou o gênero cyberpunk. O que é o gênero cyberpunk? Geralmente, ele se passa para um futuro próximo, não muito distante do nosso, numa sociedade distópica, ou seja, se você tem algum desaguste com aquela sociedade, né? Geralmente, tem consumo de drogas, ou existem gêneros de rua com partes do corpo modificadas, botam olhos cibernéticos, botam braços cibernéticos, enxergam no escuro. Sempre tem alguma coisa tecnológica, né? Geralmente, os futuros deslizos de cyberpunk são liderados, tem muita sujeira, tem muita marginalidade, né? O que não quer dizer que as histórias sejam coisinhas, é o contrário. Normalmente, as tecnologias de informação, de transferência de dados, são muito avançadas nas escolas de cyberpunk. Então, é muito comum, assim, ter uns personagens que conseguem, aspas, surfar na rede de computadores. Gente, em 1980, quem conseguia entrar em algum tipo de rede online, era um herói. Tá? No Brasil, acho que nem existia. Se é que existia alguma rede, devia existir lá por São Paulo, Rio de Janeiro. Eu sei que desde a década de 60, o Brasil vem tentando trazer a informática para dentro das universidades, né? E usava o nome de informática educativa. Existiram tentativas isoladas de conectar duas privacidades com o rede de modem. Quem estuda a história das tecnologias, das TIC, acaba lendo sobre isso. Mas, em escala como existe hoje, até que de 80 não tinha. Então, nas histórias cyberpunk, a rede mundial de adaptadores, já é uma realidade. As pessoas guardam dados na, aspas, nuvem, nem se tinha esse termo na época. Né? Você pode acessar dados de dispositivos móveis, nem existia celular para nós aqui na época, mas é uma realidade nas histórias cyberpunk. Existe muita inteligência artificial e existe, impossivelmente, a instituição de partes do corpo por partes robóticas, né? Controladas pelo ser. Autores que são expoentes nessa área de cyberpunk. Temos dois. Temos o William Gibson e o Philip Dick de novo. Eu coloquei aqui algumas imagens que tem a ver com as temáticas que a gente encontra no cyberpunk. Então, aqui uma imagem do GURPS, que é um sistema de NPG. Quem já jogou o NPG? É, até hoje é possível encontrar o módulo GURPS que está em Vitória, que é muito legal. É muito interessante a discussão que eles fazem, né? Das partes, se você vai mexer, você pode botar um pouco. Temos aqui o Schwarzenegger, né? O seu icônico papel de determinador, né? Futuro. Que é um robô que é mandado do Futuro pra matar o líder da Revolução. Como robôs. E aqui temos o ator Patrick Stewart. Fazendo o papel de Lockheed Us of Work. Ele era o capitão da nave Stellar Enterprise, N6660BP, se eu me engano. E ele foi capturado por uma raça que absorve, né? Raças que serão dirigidas pra eles. Transforma essas raças em zumbis, aspas, zumbis. Ou os anões, né? Coloca partes cibernéticas no corpo e eles fazem parte de uma coletividade. Eles não são mais indivíduos, eles são parte de uma coletividade. E o Picário foi abduzido e foi transformado no Lockheed Us, que seria o porta-voz das palavras do Boyd e a humanidade. Os Boyd e o sertão vão assimilar vocês. Estamos falando pela boca desse cara aqui, que antes era o capitão de nave Stellar, e agora vocês estão ferrados por conseguir pegar o que vocês vão. Né? Não deixa de ser uma história saída de plano. Aí, temos aqui o óculos de realidade virtual, com luvas que permitem manipular objetos cultuais na realidade virtual. Aqui uma imagem de uma nuvem, que é uma coisa que tem bastante para os caras que estão acessar dados, que estão numa... numa rede dispersa de comunicadores. Diga-me. Diga-me. Se você não assim, eu estava muito lá, né? Sim. Muito. Demais. Na época do ano passado, eu ainda estava tentando ler o meu romance. Não consigo terminar. Falta agora o Mona Lisa Overdrive e o... Não, sim. Eu não ia ainda. Estão lá me esperando. Mas o William Gibson, ele tem, como é um gênero novo, ele tem uma maneira diferente de escrever. Então, o que que acontece? Eu demorei para ler e é pesado mesmo. Não é ruim. Pesado. É difícil de digerir certas ideias, até porque eles falam numa linguagem, um espaço no futuro que tem início de inglês com japonês com termos tecnológicos. É bem diferente. No Neuromancer, temos um cowboy, um cybercowboy, que é algo bonito. Ah, esqueci o nome do cara. Esse é o nosso personagem. Ele roubou dados de uma multinacional, que existem em mega corporações, e ele foi perto e flitaram o cérebro vivo. Ou seja, ele não consegue mais guardar dados do cérebro. E aí, está lá, vivendo uma vida meio miserável, fazendo um serviço aqui, um bico ali, e tal. Até que ele é encontrado por um cara... Ah, é o Casey. O nome do personagem é Casey. Ele é encontrado por um cara que restaura, né? Seja ele, se você for agora, você está trabalhando para mim. Você vai fazer com o seu mandato. Então eles têm um grande plano lá de... Ele programam o cérebro dele para nem fazer com o seu. Não, é pior que isso. Ele não programa o cérebro do cara. Ele coloca uma bolsa com um veneno... E esse veneno vai sendo liberado continuamente no corpo dele. Enquanto ele estiver cumprindo ordens, tem uma outra bolsa que estiver liberando o antídoto. Se ele não cumprir, o antídoto vai ser cortado. Então não precisa programar. Ele naturalmente vai trabalhar com o cara. Que é bom? Não? Nem boa! É uma forma bem boa de conseguir a colaboração para... Para a história funcionar bem. Então damos aventuras nesse Casey com um outro grupo, né? Com as pessoas que também têm parte de cibernética no corpo. e eles estão tentando fazer uma coisa grandiosa e que vai mudar os rumos da história nesse universo e se passa a história de todos nós assim, é uma história difícil de ler mas como é um clássico da artista evitórica, eu me obriguei a ler e eu vou ler os outros dois aí o ano que vem, quando eu estiver falando de novo sobre isso, talvez eu diga para vocês, pessoal, alguns que lê monarizam o que vai me consiga um momento só ali meu romance mas, o gênero cyberpunk está muito presente na ficção científica do cinema então, nós temos a biologia matriz que tem muito cyberpunk nós temos conceitos como internet saindo no espaço presentes em várias várias obras desse gênero e nos filmes que retratam o universo superpunk também estão muito presentes tem um filme que é muito pouco conhecido e é muito pouco valorizado pelo filme Ritz que é o Johnny Gnemonic em que ele é um tirado de dados que também teve o cérebro fritado ter roubado dados então ele recebe um serviço de transportar dados para o cérebro dele que se ele conseguir realizar ele vai ganhar muito dinheiro só que os dados que foram roubados para o cérebro dele é de uma corporação muito grande e aí percebe ele o filme inteiro e ele está tentando entregar os dados antes que os dados corrompam o cérebro dele ele vira um vegetal ou um Joseph Blinder não sei o que e outro dia conversando com um colega meu o Atila ele estava comentando que o nome do Johnny Gnemonic é em homenagem ao John von Neumann que é um teórico da área da física da matemática da computação que é responsável pela arquitetura de computadores que a gente hoje tinha ele tinha uma memória irrivelmente absurda pelos quais ele brincava com ele dava uma lista telefônica para ele decorar e aí as visitas podiam dizer assim quem é que é dona do número tal ele lembrava a pessoa tal tem qual número de telefone ele lembrava e é um cara que trabalhou na área da física da matemática da quântica da computação da... muitas áreas é um cara muito inteligente com uma memória muito grande e aí o personagem de Onde Demônio que nem homenagem de Onde Demônio porque ele também tem uma memória muito grande só que é por meio de implantes né e é um filme que eu gostei muito de ver é Jantigan esse filme mas é uma história assim bastante empolgante e é só como ele saiu de Aipan mas como o pessoal tem uma certa implicância com o Keanu Reeves eles gostam de malhar de ouvir minha roupa de espaguetura aí é isso que eu gosto eu gosto agora faz tanto que eu não assisto tem outro livro do Gibson esse livro é que eu tenho e está esperando a leitura também que também é Siderpan ele escreveu em conjunto com outro autor e é muito interessante porque ele narra um universo em que se eu não me engano na era editoriana eles conseguem desenvolver um computador que é movido a vapor mas que consegue fazer computações tal como os computadores de hoje em dia então o surgimento dos computadores se dá alguns séculos antes do surgimento no mundo real e aí ele narra nessa história quais são as implicações disso aí tem gente quase me batendo porque eu leio esse livro para poder debater comigo está lá esperando talvez ano que vem também diga esse aqui eu já li e recomendo mas me disseram que a história é muito boa e eu acredito e o Felipe escreveu vários livros é um outro autor que é assim para ler vocês tem que ir com a mente muito aberta o estilo de escrita dele não é um estilo padrão ele faz muitos ensaios acho que é assim que vocês chamam na área de pedra ele faz muitos ensaios de formas diferentes de escrever então a narrativa dele não é uma narrativa fácil de acompanhar mas esse livro em particular é o Androide e o Sonho com Ovelhas Elétricas é o livro que deu origem ao filme Blade Runner que agora vai ter uma continuação Blade Runner vai ter nove eu não sei o número nesse livro tem um personagem que é o Deckard que ele é um investigador da polícia dessa época e ele recebe a tarefa de capturar alguns androides que estão se fazendo passar por humanos e a Terra passou por algum cataclisma nuclear então ela tem ventos que carregam partículas radioativas que infectam as pessoas quem tem dinheiro vai mais para os marcianos e não tem que continuar morando aqui então é surreal você está lendo o livro e aí aparecem eles nadam os comerciais de televisão que estão passando então tu sabe o que eu vou falar? não é engraçado então os caras ficam nadando compre agora novas cuecas com proteção de chumbo proteja a sua genitária da radiação não é assim o cara tem que proteger e a luz espera não ficar não sofrer muitas coisas faltava de chumbo é muito bom muito legal eu só queria tudo bem e um símbolo de status como a vida animal foi praticamente dizimada nesse mundo que até a planeta um símbolo de status é ter um animal de verdade então se você tiver um ratinho ok você tem um ratinho de verdade você já não é um cara completamente alheio à preservação da vida agora se você tiver dinheiro você vai ter uma ovelha ou até mesmo um cavalo e aí o que acontece? ele começa a caçar esses androides e ele começa a se questionar sobre o que é aquilo? será que vida é somente quem nasceu feito de carne ou é quem é fabricado? será que os fabricados também podem ser humanos? e ele começa a se questionar primeiro caminho cada androide que ele mata ele recebe uma recompensa de dinheiro e ele decide não eu vou comprar uma ovelha ele vai lá e comprou uma ovelha e aí tem um androide que se apaixona por ele e aí está algum problema lá e ela mata a ovelha dele e para não ficar feio se não me engano ele vai se questionar uma ovelha elétrica então aí está aí o título androides com ovelhas elétricas agora o que eu tenho que dizer é o seguinte eu posso ter errado alguma coisa na história que eu li se você leu o livro e assistiu o filme a história do livro é uma a história do filme é outra o livro é uma coisa o filme é outra mas de certa forma se complementam eu particularmente gostei do livro achei coisas engraçadas também e gostei do filme já o outro dia eu não estou eu dei isso é um absurdo ele não entendeu nada eu gosto do filme eu me lembro muito da cena que o Wilson Ford que faz o personagem década ele está investigando uma cena de crime então ele pega uma foto e ele fala para o computador amplie a imagem está toda borrada aí ele manda por favor melhora a resolução aí o computador faz uma interpolação e obtém uma descrição exata do que tinha aí na época nossa que legal os caras conseguem distribuir uma imagem no computador nossa tem muita tecnologia hoje em dia você pega um photoshop aí você pega um esquilo e transforma na dizer íntimo na tecnologia de photoshop quer dizer era futurismo e agora de certa forma é realidade essas tecnologias de manipulação de imagens então nada é até vou ter a cena da imagem escaneando a imagem e mandando ampliar eu fui procurar na internet é um filme bem legal e o Jim tem uma coisa interessante que as obras dele embora sejam difíceis de ler muitas delas foram as adaptações no cinema então esse filme é um vingador do futuro um filme icônico também que também tem trust negra foi adaptado de um ponto esse livro aqui de realidades adaptadas então aqui na própria capa do livro a editora ele coloca os filmes que surgiram para assistir esse livro então tem o Minority Report que é aquele com o Tom Cruise o vingador futuro esse filme eu não conheço a gente do outro estilo os screeners que é um filme da década de 80 então tem vários filmes que foram adaptados de um livro de um arquiteto depois tem o subgênero viagem temporal e aí assim eu sou forçado a dizer que o melhor exemplo é A Máquina do Tempo ok vamos adiante não tem mais coisas aí mas dado o sucesso do livro A Máquina do Tempo outras pessoas se basearam no livro se basearam na história para criar histórias similares de viagem no tempo então o gênero de viagem no tempo vou colocar um arquitetado não é necessário o gênero de viagem no tempo ele influenciou aquela série de filmes do acho que é o Robert Zemeckis acho que o Spielberg está também De Volta para o Futuro tá né posso terminar que quando passou no cinema eu assistia o gênero a Máquina a Máquina a Máquina a Máquina a Máquina assistiu dois a Máquina assistiu três e até hoje a gente assiste De Volta para o Futuro e ainda é atual claro estou esperando o meu tênizinho da Máquina se amarra sozinho né os caras estão aproveitando a Máquina tem até um vídeo do Youtube fala sobre isso os poderes vão vender eu quero comprar o meu não não olha tem um vídeo do Youtube no canal do Pipofone diz fala sobre oite e oite utilidade que por o tratado do mesmo fazer morre o futuro e que hoje são retrati retrati tá mas é o tênis é o tênis não o tênis não o tênis não tá só bom mas é o o o E também tem uma série de TV, já bem longeva, que é o Dr. Ubu, que eu fui pegar e foi a minha chave de fenda sônica. O Dr. Ubu seria uma ficção científica soft, porque, por exemplo, nunca é explicado como é que a chave de fenda sônica consegue fazer várias coisas. Abre qualquer tipo de fechadura, bloquear qualquer computador, ele simplesmente aproxima a varinha, a varinha não, a chave, e resolve tudo que é o problema. Então seria soft, o que não deixa de ser interessante, porque a série é muito interessante. Eu sou iniciante no universo do órgão comum, mas o pouco que eu já assisti eu gosto bastante. E também baseado nessa questão da viagem temporal. Depois temos o gênero de história alternativa. São histórias que se baseiam na premissa de que algum evento histórico que aconteceu na nossa linha temporal, na história narrada pelo autor, aconteceu de forma diferente e as coisas se desenrolaram e tiveram um desfecho completamente adverso ao que a gente conhece. Então, de novo, eu vou citar o Friedrich, tem um livro chamado O Homem do Castelo Alto, em que na Segunda Guerra Mundial, o eixo, a Alemanha e a Alemanha já aconteceram a guerra, e passam a ser o poder dominante do mundo, ao contrário dos aliados, Estados Unidos e Rússia. E aí o que acontece? Tem até um seriado que o colega está assistindo, né? Já tem de novo? E é boa história? Muito boa. Então, está aí uma pessoa que pode dizer que é boa. Eu tenho vontade de assistir, mas como eu falei, tem que terminar a interface para depois eu assistir toda a voz e eu diria que eu posso assistir outras coisas. Então, O Homem do Castelo Alto é um dos exemplos que eu posso citar, que eu tenho algum conhecimento de ficção científica de história alternativa. Como eu falei em Star Trek, em cada seriado da Star Trek, que são quatro até o momento, sempre tem algum episódio em que eles voltam para o passado e tem chance de mudar algum acontecimento. E aí eles não mexem porque podem alterar todo o futuro. E alguns episódios em seriados de ficção científica em que eles mudam alguma coisa no passado e acontecem coisas completamente absurdas no futuro. Voltando ao, olha só, voltando ao de volta para o futuro, tem alguns episódios em que eles realmente alteram no temporal. E aí acontece que o pai dele chega lá. A mãe dele não é casada com o pai dele, o pai dele já está morto. O Bif já virou dor de cassinos e a cidade que vive é um caos. Ele cumpre um almanac? O Bif fica com o almanac, né? Então, esse aqui é um gênero interessante. E como nós vamos abordar quadrinhos também na disciplina, eu trouxe um outro exemplo. Essa série aqui é bem legal, 1602. É da Marvel. E aí o que acontece? Os heróis da Marvel, Capitão América, Homem-Aranha, eles se manifestam lá em 1602 e não em 1908. E eles vivem todos na colônia de Roanoke, que é uma colônia que na história americana atual, ela sumiu ali, esses colônicos sumiram ali. Provavelmente eles se mesclaram aos indígenas da região, mas eles são dados dos desaparecidos. E aqui acontece um evento, que eu não posso dizer qual, tá? Eu não posso dizer, tem que ver a história. E ele é muito bom. É que se eu contar o evento, eu trago o fim da história. É uma sacanagem da spoiler. Olha a minha interpretação, esse vídeo vai pra internet. Ó, aquele cara lá é uma spoiler machina. Não posso fazer isso com vocês. Mas é muito interessante porque os heróis se manifestam em 1602, então eles têm traços dos poderes que eles têm na nossa linha temporal, mas não são iguais. E o desenho é muito bonito, assim. Vocês sabem aquelas ritografias, não é ritografias, estilo verduras, que o desenho empresta o papel para as marcas dos veios de madeira? O desenhista faz um estilo parecido, só que colorido. É muito bonito. O roteirista principal da história é meu querido. Então eu não preciso falar muita coisa. Fala, galera. Intervalinho? Pode ser, então. Tá bom. Então vamos fazer em quantos minutos, professores? quinze minutos. Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos? Dois minutos. Meita. Muito obrigado. Para correr, nós estamos mais continuando que o princípio agora. Daí depois tem um outro gênero, um subgênero de sci-fi e sorte, que é o sci-fi militar. Então, o foco desse tipo de obra está entre conflitos. Eles escrevem conflitos entre forças armadas ou de uma nação contra outra, ou de um planeta contra outro, ou até mesmo de uma galáxia contra outra. Mas as histórias, elas geralmente focam no aspecto militar, na rotina militar, nos ritos militares, no tipo de armamento, na diferença de armamentos entre as forças militares. E assim, falando dessa maneira, pode parecer ser interessante. Mas não. Tem obras interessantes nesse subgênero. E, em geral, esse tipo de obra é usado também para traçar paralelos com a nossa história real, com a nossa realidade. E, em alguns momentos, até de fazer críticas à nossa realidade, através de uma situação fictícia. E, em alguns momentos, é uma obra de ficção científica escrita por Robert Heimann, que está em 59 anos. Eu também tenho esse livro aqui, eu ainda não vi, é bom, mas não vi. Mas tem um filme. E o filme tem uma certa fidedignidade com relação ao livro. O Heimann tem um outro livro clássico de ficção científica, que é o Estranho numa Terra Estranha. Que é um humano que nasceu em Sifrião, em Marte, e vem da Terra. E ele leva um choque cultural, porque o comportamento dos humanos nascidos em Marte é muito diferente dos humanos da Terra. É um livro clássico, também, do Heimann. E o Heimann influenciou suficientemente gerações de escritores de ficção científica. E agora, modernamente, nós temos um outro autor, que eu descobriu ano passado, que é o John Scalpin. E que escreveu um livro chamado A Guerra do Féria. Eu comprei esse livro porque eu li uma resenha muito positiva sobre a história. E eu posso dizer que foi uma história muito boa de ler. Acho que o Kimura também leu, né? E eu, particularmente, gostei muito. Esse nome parece estranho, é Ardede. Por que ele é estranho assim? Porque existe o planeta Terra, a humanidade já conseguiu conquistar outros planetas e colonizar outros planetas, né? Então, já está se espalhando no universo. E eles recrutam seres humanos para fazer parte das forças coloniais de defesa. Só que eles não explicam o que é feito nas forças coloniais de defesa. A única explicação que eles dão é que nós precisamos de soldados para defender as colonias da Terra no espaço. Mas o que eles vão fazer lá? E, principalmente, como eles vão fazer, porque eles são recrutados para se juntar ao Exército com mais de 70 anos, o que eles vão fazer com um vovô no Exército? Então, em determinada idade, o idoso pode ir no centro de recrutamento e deixar o seu nome lá dizendo eu tenho intenções de me juntar ao Exército. Pode completar a idade de 75 anos? Não lembro agora. Mas é mais de 70. E aí, quando chega nessa idade, ele pode decidir se vai ou não. Se ele decidir que ele vai se juntar às forças coloniais de defesa, ele tem um certo período para se desfazer de seus bens, se despedir dos seus entes queridos, e assinar uma folha dizendo que ele está ciente que para o mundo ele estará morto, que para a Terra ele estará morto. E aí eles estão levados todos para uma nave, que leva até um centro de treinamento, e aí eles podem comer comidas à vontade, eles podem fazer o que bem entender nessa nave. Quando eles chegarem em um determinado momento, vai acontecer um processo de regeneração. Eu não posso descrever como é que é, porque pede a graça livre. Mas é fantástico o que eles fazem. E eles conseguem realmente cumprir com a função de defender a Terra. O interessante é que, para poder viajar de um ponto a outro espaço, o Scalzi cria uma solução bem interessante. As naves também vão de um ponto a outro do espaço, quase que instantaneamente. Só que o que acontece? Na verdade, quando a nave realiza um salto, a nave que chega lá no outro ponto é uma versão da nave que saiu. Certo? São vários universos paralelos que coexistem. É muito legal. A nave chega do outro lado do universo, está numa cópia exatamente igual ao universo que ela estava, mas não é mais o universo que ela estava, é só uma cópia igual. E assim as naves se morrem. Mais ou menos isso, né? Bem legal. E aí descreve os armamentos, as raças que eles encontram. E aí tem o personagem principal, que é o John Perry, que é um senhor que consegue sobreviver à primeira batalha dele. A taxa de mortalidade dessas forças coloniais de defesa é absurdamente alta. Praticamente de cada cinco que entram para as forças coloniais, quatro morrem, já na primeira missão. Dificilmente o cara cumpre duas missões. O John Perry consegue cumprir umas três ou quatro missões e acaba se tornando super veterano. E ele acaba entrando em contato com outro tipo de força colonial de defesa, que são as Brigadas Fantasma. E lá ele descobre uma versão da esposa dele, que na verdade é só o corpo. Ele se apaixona e ela diz assim, mas eu não posso casar contigo. Então tem um drama amoroso, eu não sei. Mas assim é uma história bem envolvente, e ela não é pesada de ler, e eu recomendo. E agora fez bastante sucesso essa edição da Guerra do Velho. Eu consegui comprar os originais em inglês, as Brigadas Fantasma e a Pola e a Tecnica, que são do livro 2 e 3. A editora Arieff está tratando de traduzi-las e em breve vai lançar. Ela vai lançar um outro livro do Scalzi, que não é sequência da Guerra do Velho. Está para ser lançado um outro livro aí. Eu vou comprar igual. Faciência. É uma história que é uma história que é agradável de ler. E ele faz as suas críticas também a esse comportamento dentro da humanidade. Guarda bastante relações com o livro do Heinlein, com o Esporto Estelares, Mas tem um toque desse autor que faz com que a obra tenha um diferencial. E o outro subgênero, foi o último que eu lestei, que é o outro subgênero do sci-fi de super-humanos. E assim, os autores que eu encontrei nessa parte aí, eu não conhecia nenhum. Mas eu penso bastante em quadrinhos. Eu também leio alguns quadrinhos assim. Então, nessas histórias em quadrinhos, é muito comum nós termos seres humanos que, por razões naturais ou por razões artificiais, acabam desenvolvendo poderes que estão além dos poderes normais do ser humano. Então, alguns voam, alguns emitem raios de calor, de frio, de visão, além do alcance, não, eu sei, super-força, resistência, projéteis, resistência a radiações mais variadas. Então, assim, nas histórias em quadrinhos, nós temos uma variedade de super-humanos para todos os rostos. Tem mutantes, tem mutantes naturais, tem mutantes criados, tem alienígenas que voam, com eco por cima da calça. E aí, assim, eu queria procurar um exemplo na literatura convencional. E aí eu peguei o... Aquele 10 sem vergonha, que nunca teve nada. As Históricas de Gelo e Fogo, né? George Martin. E ele criou uma série de livros com o grupo de RPG que ele tinha, que eles tinham partidas de RPG de super-humanos, e aí os amigos e ele escreveram vários contos, né? A partir das partidas deles, e ele foi juntando essas histórias numa série de livros que se animou de cada livro sete, chamada Wild Cards. Wild Cards é porque Wild Cards, pelo menos em computação, é uma coisa que pode ser várias coisas. Então, o asterisco, o ponto asterisco, é arquivo que tenha qualquer nome, e ponto a qualquer extensão. Então, Wild Cards é um asterisco, pode significar várias coisas. E por que Wild Cards? Porque a humanidade teve uma invasão, a religião, e eles lançaram um agente infectante que penetra no código genético dos seres humanos e, se forem fracos, vão adquirir algum poder que vai destruí-los. e aí, assim, o poder que o humano vai adquirir quando é infectado, com essa gente, é completamente aleatório, pode ser qualquer coisa, pode ser um Wild Cards. Então, alguns morrem porque viram líquido, outros que pegam fogo instantaneamente, um outro virou pedra, um outro virou pó, alguns desenvolvem algum poder útil, conseguem voar, conseguem ser imune a qualquer veneno, e aí, esses começam com os poderes que eles ganham, sem terem solicitado, alguns se voltam para o crime e alguns se voltam para a proteção da sociedade. E aí, fica um alienígena aqui na Terra, que é de uma casa real, e ele tem conhecimentos de genética e ele fica tentando encontrar uma cura para essa doença que os humanos adquirirem. Eu li o livro 1 e 2, é bem legalzinho, é uma leitura bem agradável, mas eu não tive paciência para continuar, porque eu não posso ter explodido muitos gêneros que eu leio, senão eu vou precisar de mais um apartamento para o cara das duas coisas. Mas é uma leitura legal, que a gente tem interesse, pode comprar Wild Cards como é uma sci-fi assim de boa qualidade. Março, diga. Tu sabe que na edição inglesa está no vigésimo e pouco. Ah, vigésimo e pouco? É. Poxa, eu tenho que achar que eu estava no sério. Tem uns 25 em ser humano. Ah, meu Deus, eu vou atrasar mesmo. Não, os caras, eu acho exagerado, sei lá. É, eu gostei, mas eu não senti vontade específica de continuar procurando. Eu dei uma olhada no primeiro volume concretamente, que me interessa por esse tema do super humano. E aí, eu... A narrativa é muito peculiar, porque são vários autores, são vários autores. Você dá um escravo um pedaço de livro? Eu achei, assim, diferente. Mas, o livro 1 e 2 eu sobrevivi, já o 3 eu... Não, mas eu tenho um monte de ficção e de fantasia que eu quero comprar ainda e... vou deixando de lado, né? Ela tem essa garquinha também. Aí o cara vai morrer pobre se comprar tudo, né? Exigir é coisa mais cara que tem, é mais cara. Eu consegui hoje comprar a origem da Mulher Maravilha do George Pérez e relançaram e o relançamento está por fim de 5,90. Eu quase comprei a versão antiga que estava noventa. Como dizem, bastante dinheiro hoje. Eu vou poder ler. Mas, de várias, obtemos aqui. Bom, então, eu apresentei subgêneros e, de certa forma, mostrei uma evolução da sci-fi, né? Ao longo do tempo. Mas eu vou voltar de novo a falar temporalmente da sci-fi, tanto quanto me for possível. Então, em 1926 é fundada a revista Amazing Stories, do Gensmark. E essa revista, o que tratem de importância na ficção científica? Ela revelou muitos autores de ficção. Então, eles publicavam histórias de autores famosos, como o Wells, de velho, de carnaval, e outros autores foram revelados nessa revista. Por exemplo, nós temos o Edgar Weiss-Burl, que é o cara que é mais conhecido por escrever as histórias do Tarzan, o Homem das Selvas, e esse cara, se eu não me engano, ele era ligado àquele movimento de pique-nique, pelos caras que tinham o consumo de drogas, mescalina e coisa assim. E, na história, que eu vou falar aqui, que é uma princesa de Marte, o John Carter, você já ouviu falar de John Carter? Pois é, John Carter, a Disney pegou e filmou, o Princesa de Marte botou o nome de John Carter. Ele está sendo perseguido por índios após ter descoberto uma mina de ouro lá no Oeste americano, e aí o companheiro dele fica para trás e ele consegue fugir e se esconde numa caverna. E no livro ele não narra o cara consumindo nenhuma droga, mas o tipo de coisa que acontece com ele poderia ser descrito como efeito de um consumo de uma droga. Ele se vê saindo do próprio corpo, ele vê um ponto brilhando no céu, que é Marte, e ele simplesmente pensa que o interessante seria visitar aquele ponto no espaço e simplesmente ele está lá em Marte daqui a pouco. E ele vive durante meses em Barzum, que é o nome de Marte, e descreve várias raças de seres que vivem lá. Como ele foi criado na Terra, ele tem uma força muito superior à força dos Barzumianos, então qualquer Barzumiano que tenha liberto com alguma arma, por menor que ele seja em relação ao Marciano, ele tem mais força e consegue se julgar. Então ele alcança um ponto de destaque na sociedade marciana a ponto de casar com uma princesa marciana, que no final do primeiro livro é raptada e no segundo livro ele tenta resgatá-la. E aí descobre várias raças ao longo do livro e sempre uma raça que se diz superior a outra a ponto de ter uma raça lá que se considera deuses e se sentem no direito de comer os outros marcianos como sumida. A obra é baseada nos conhecimentos que se tinha de primarte na época, que eram muito poucos. Não tinha uma sonda com geose de escrever como era o Sol mais cedo na época, era só observação com os telescópios da época. Então tem uma série de inconsistências astronômicas que o professor vai ser muito mais capaz de descobrir o que é o Poço. Mas a gente tem que ver que é uma obra de ficção científica que era escrita para bebê. revistas extremamente baratas. Mas não deixa de ser legal a história. Eu tenho os três livros do livro dos três. Tem pique para ler os três livros, para ler com gosto. Se vocês não implicarem com as decisões astronômicas deles. E com o excesso de machieza do John Carpenter. Ele é muito macho. A editora Aleph também que edita os livros. E depois, ao longo do século XX, essa Poep Fiction começa a revelar vários personagens, como o George Rogers, como o Flash e o Ordon. E aí o gênero de sci-fi por meio desse tipo de literatura começa a se popularizar. Só que acontece, há uma tendência muito grande a sempre retratar os alienígenas como maus e os humanos como bonzinhos e os humanos sempre sendo perseguidos. Robôs também sempre são seres malignos. Então, se cria no imaginário popular uma ideia de que alienígenas e robôs são sempre seres do mal e os humanos precisam combatê-los. E isso gera um grande medo em relação aos robôs. E eu estou falando isso por quê? Porque mais adiante vai ter um escritor que vai tentar tirar o medo que as pessoas têm dos robôs. Eu não vou falar nisso em cima. Aqui eu botei um exemplo do Buck Rogers, do Steve do Buck Rogers. Depois de essa vez ele criou seriado de TV com toda aquela estética ser dentista. Então, era o tempo do Buck Rogers? Eu sou do tempo do Buck Rogers. Eu conheço muito pouco, mas eu sei da importância do personagem. Chegou a ver a televisão, a série de 1980? Eu devo ter visto. Devo ter visto, mas eu sou obrigado a dizer o seguinte, que tem duas séries que ficaram gravadas na minha cabeça, mas não é gravadas, ficaram tatuadas, que é Star Trek. Eu não podia ver a Enterprise na TV que eu ficava assim, maluco. e uma que eu levei muitos anos para redescobrir o nome, que era a Beta Austral Galáctica, a original dos anos 80. Acho que a Rede Globo passou uma vez só, depois nunca mais repetiu. E eu fiquei com aquilo na cabeça com uma nave enorme, que tinha muitas pessoas que se vestiam com uniformes muito bonitos, e eles guerreavam no espaço, e tinha... mas o que é essa série? Eu era muito pequena, eu não assisti, mas eu não lembro o nome. Aí um dia, eu to na internet, os pulmões que vão lá, e baixo, que é a galáctica, e resolvi assistir. Quando passa a primeira série, eu disse, cara, encontrei o Santo Graal, descobri o seriado que me marcou e eu não sabia o nome. Era a Galáctica. E aí teve uma refilmagem a pouco tempo. Eu nem comentava, chega a te ver, a pressão de... Cheguei a virar uma temporada. Eu gostei. Gostei. Não achei legal. Mas eu sou saldozista. Eu gosto de... São quatro anos a segunda. E depois tem uma... Ele tem um Glymouth, né? O Lucky Pro, que é na lista. Tem vários. Ah, tem vários. Esse Lucky Rogers aí, da imagem de baixo, é essa aí? É da série, dos séritos. São... Foram duas temporadas. São 79 e 80. Eu assisti essa série. Mas só que... A mesma coisa que tu, né? Eu fui na internet agora olhar a abertura, não sei o quê. Tinha um choque também, porque... Assim, os óculos hoje, né? A abertura é muito curioso, cara. Correndo de rir o negócio. Hoje parece muito bom, né? É, parece muito bom. Mas hoje eu consigo entender o que eles estavam mostrando, entendeu? Tem uma coisa assim, meio rípe, um negócio misturado. É muito engraçado. O Galáctico original também tem elementos assim, meio... New Age, Mas é, então. Me marcou. E eu posso dizer assim, se eu cair na área científica, foi porque seriados me... Isso me deixava curioso em relação à ciência. Se eu tô aqui hoje, porque eu assisti seriados, isso me causou curiosidade de ir pra ela sentir. E o que não me tirou o gosto pela leitura também. Ainda bem. Na década de 30, alguns autores começam a ser revelados, como por exemplo, Zachary Zimov, Heinlein, Arthur Clarke, Bradburn, Stan Valden. São todos autores que foram revelados nessa época. É isso. E aí eu vou falar em particular daquele primeiro senhor lá, o Zachary Zimov. O Zachary Zimov, ele escreveu várias obras, tanto de soft, quanto de hard sci-fi. E um livro que eu recomendo bastante pra quem tá se iniciando em Zimov, é o Caindo da Noite. Ele foi escrito originalmente como um conto, e depois um outro autor, o Robert Silverberg, eles ampliaram o conto pra virar uma história. Então, narra um planeta fictício que tem cinco ou seis sóis todo dentro. E, então, as pessoas têm medo enorme da escuridão, porque elas não sabem da escuridão. Sempre tem pelo menos dois sóis no céu, no número do céu. E aí, um astrólogo prevê que vai ter uma eclipse, né, que existe um corpo celeste que ninguém sabe da existência, que ele batiza de lua, que vai ficar exatamente alinhado com os sóis. E o planeta vai experimentar um período de algumas horas de escuridão. Então, que as pessoas se preparem. Se preparem porque elas vão ter escuridão. Comprem pilhas, comprem baterias extra pra não ficar na escuridão. E aí, tem um grupo religioso chamado Os Irmãos do Fogo que diz que isso acontece de 10 em 10 mil anos e que em cada período de escuridão, a psique das pessoas não está preparada pra escuridão, as pessoas entram em desespero e destroem tudo. Destroem os prédios, botam fogo em tudo com medo de tudo escuro. Botam fogo pra ter luz. E aí, esses caras dizem, não, esses loucos aí, que religião vai falar mais alto que ciência? Não existe isso de lua. E aí, tem um astrônomo que diz assim, não, isso que era tão certo, existe realmente um corpo. Eu vi aqui algumas inconsistências na observação dos planetas, tem uma trepidação lá. Deve ter um corpo que a gente não enxerga que está passando na frente. Então, não pode ser que eles tem razão. E uma arqueóloga descobre que existem vários extratos arqueológicos que distam mais ou menos de 10 mil anos entre si, sempre separados por camadas de coisas carbonizadas. Então, a arqueóloga, o astrônomo, o líder religioso e o psicólogo se juntam pra tentar preparar a sociedade pra esse caos que está por vir. E aí, realmente acontece alguma coisa lá. E a história é muito envolvente e ela é bem gostosa de ser lida. É um livro que eu recomendo pra quem quer começar a ler Asimog. Depois tem a... Eu não sei se essa é a palavra certa, a epitologia. São sete livros, tá? Da fundação. Então, eu tenho que ler de Coralímos, a área que está lançando versões novas. Então, temos a trilogia da fundação, Depois tem os limites da fundação, né? Essa é a fundação 2, esse time, um bom gosto pra botar no livro, né? Não precisa ser. Depois a fundação é até a prelúndia da fundação e crônicas da fundação. O que é a fundação? A fundação é uma instituição que é criada pra pesquisar e vai armazenar numa enciclopédia galáctica todo o conhecimento humano produzido ao longo da história humana. Os humanos já se separaram pela galáxia, existe um império galáctico, existe um planeta enorme chamado Trântor, onde fica o imperador, né? E um matemático chamado Hercel, num planetinha minúsculo lá, vai participar de um congresso de matemática em Trântor e vai comunicar o hino da descoberta dele de uma ciência chamada Psicohistória, que é uma teoria matemática que permite prever o comportamento de grandes populações. E ele fez contas com essa nova teoria dele e descobriu que o império galáctico se não forem tomadas medidas adequadas em 100 anos ia ruir e a humanidade passaria não sei quantos mil anos por barbárie. Se fossem tomadas as medidas adequadas, o período de barbárie deveria só mil anos. Então, uma das coisas a ser feitas era criar uma enciclopédia galáctica e uma fundação para pesquisar e registrar o conhecimento humano. O imperador não gosta, manda caçar o raio-céu através de todo o planeta Trântor. O primeiro-ministro dele passa o tempo todo correndo atrás do cara e aí no final se descobre que o primeiro-ministro na verdade tinha muito interesse em aplicar as normas que o matemático tinha dito e que permitiriam que a humanidade não se espacelasse. E descobre-se também que ele é um robô, que é uma coisa que é uma lenda, não existiam mais robôs nessa época e os robôs que o Asimov sempre tem o objetivo maior de proteger o ser humano. Então, impedir que a humanidade caísse em barbárie ia de acordo com as diretrizes de funcionamento desse robô. Então, eles conseguem dar uma driblada no imperador e ele e o primeiro-ministro criam essa fundação num planeta lá na borda da galáxia e lá eles ficam administrando a enciclopédia galáctica. Isso está aqui na trilogia. Aí aqui na fundação 2 se descobre que existe uma segunda fundação sobre-secreta, que eles descobrem que existe uma categoria de seres humanos que tem poderes telepáticos e que seriam responsáveis por ajudar a reerguer essa sociedade após o período de barbárie. Só que ela não ia que essa libra não existe. E com os poderes telepáticos deles eles conseguem melhorar a teoria matemática do Haricel. E depois, esses livros foram escritos primeiro e esses aqui foram escritos anos depois. Quando a nossa matemática do mundo real evolui o suficiente, o Asimov tem algum vazamento para descrever como é que funcionava a nossa teoria da psico-história. Então, eles atendem de fractais e coisas assim. para descrever essa filmagem. E aí, eles saiam procurar o lendário do planeta Terra e onde estaria a resposta para como reerguer essa sinalização. É uma série de livros muito bom. Já vi umas duas, três vezes e eu preciso ler de um novo. Fazer o escritório um novo. Professor, sobre o Asimov, ele escreveu um livro sobre a inscrição científico e tal, mas eu vi, eu não lembro de agora, dizendo que ele não escreveu só ficção, ele escreveu artigos científicos. Ele escrevia, ele era bioquímico de formação, ele teve formação acadêmica, ele escrevia livros de ficção científica, ele escrevia livros de divulgação científica, ele escrevia, por exemplo, eu tinha um livro dele falando sobre como aprender matemática de uma forma prazerosa. Ele escreveu livros sobre o corpo humano, ele escreveu livros de ciências para crianças. Olha, o Asimov escrevia, muito, até porque ele ganhava por artigos publicados, por cientistas e por livros publicados. Então ele tem muito livro. Ficção científica ele é uma coisa que ele fazia. Sim, ele escreveu muito. Se vocês tiverem a oportunidade de ler livros da Fundação, não serão porque eu tinha perdido. agora prepare-se, são sete livros. Aqui eu botei três personagens da Fundação que eu acho que são muito importantes. O matemático Habsselmo, o Mulo, que é um personagem central na história, ele é estéreo, mas ele é um dos que tem esses poderes telepáticos e digamos que é um elo importante na história. e depois tem a Bliss, que é uma personagem que viaja em um dos livros posteriores em busca do planeta Terra e dos tais robôs, que eram uma lenda. São dois personagens importantes. E ali embaixo tem uma representação do planeta Trantor que ele era totalmente coberto por construções, ele não tinha nenhum espaço livre, era tudo coberto. para aproveitar o calor gerado no próprio planeta e assim, mas é uma história muito legal. E duas e nove, talvez a obra mais conhecida dele seja aí o robô, que é uma série de contos em que ele estabelece uma nova categoria de robôs, não aquele robô maligno que é destruir, que é matar, ele descreve um tipo de robô que, antes de tudo, quer preservar a vida, ele é programado para preservar a vida, a vida humana e em segundo lugar a vida humana. Pois é, o filme, o filme é o robô que tem o Will Smith, os robôs que tem no filme não são robôs azimovianos. Não. Não. Porque eles tentam matar o Elijah Bailey, que é o personagem do Will Smith. Né? Passa o tempo tentando, o tempo inteiro tentando matar. Um robô azimoviano jamais moveria uma falha contra um ser humano. Então, assim, o filme é muito bom como filme de ação, mas não são robôs de azimovianos. A inspiração é azimovianos. Na hora de se inspirar a sua robôs, a história é boa, mas não é azimovianos. Não é assim, não é assim. Então, aqui tem um conto muito legal que tem dois técnicos da empresa que produz robôs que vão para o planeta resolver o problema lá e eles resolvem o problema com um robô que está em pane usando química. É bem legal essa história. É um livro que é bem legal de ver. E aqui tem uma outra coletânea de contos das imóveis que em inglês é chamada The Complete Robôs. Em português botaram Nós Robôs porque Nós Robôs é tipo eu robô e vende. É uma coletaria maiorzinha em relação ao robô e ele narra algumas histórias de robôs não azimovianos. Mas no prefácio do livro ele tem um texto de umas 3, 4 páginas que ele diz assim Eu quero deixar registrado que eu sou o criador do campo robótica e eu quero que todo mundo saia do que foi eu do que criei e nunca se esqueça disso. Ele pode. Então tem as leis da robótica de azimov e eu de propósito eu vou ter o Raul 9000 aqui porque o Raul 9000 não seria o robô azimoviano. Raul 9000 é o robô do Danavi do filme 2001 onde saia o espaço e ele acha que ele precisa se livrar dos humanos porque os humanos são ineficientes e tentam matá-los. E aí o robô azimoviano jamais faria isso porque o azimov criou as três leis da robótica. O robô não pode fazer mal com o ser humano e nem por omissão permitir que algum mal lhe aconteça. Então o robô azimoviano jamais deixaria um ser humano sofrer. Segunda lei. O robô deve obedecer as ordens dos seres humanos exceto quando essas contrariarem a primeira lei. E a terceira lei. O robô deve proteger a sua integridade ou seja ele não vai se destruir por qualquer razão desde que com isso não contraria a primeira e segunda lei. Seria um algoritmo computacional. Então o robô azimoviano jamais machucaria o ser humano jamais deixaria o ser humano em dificuldades não ajudando ele. Sempre vai ser compelido a ajudar. E se nesse processo ele puder ser salvado também ele vai fazer. Agora se para salvar o humano ele precisar se sacrificar ele vai fazer isso. Aquele filme O Seminador do Futuro que no final o robô do Schwarzenegger se mergulha no ferro fundido certo? Aquilo é o robô azimoviano. Ele faz aquilo para salvar o humano. É bem legal. E não precisa também com muita ciência para entender essas três leis. Elas são bem explicativas. Aqui eu encontrei alguns outros livros do azimovio. A área que está lançando esses três aqui. Esse livro aqui ele não vai mais se chamar 827 era reláctico. Ele se chama agora Pedra no Céu. Que é mais fiel ao título original que é Pigou e Descartes. E aquele ali é uma saga mostrando como é que o Império Idólico foi construído. Aqueles outros livros ali mostrando como é que os robôs conseguiram ajudar os humanos na conquista do Império. do Império Idólico e a fundação é a definição da história do ápice do fim e do recomeço do Império Idólico. Então são livros imperfeiados sobre o Império Idólico. Um autor importante na ficção científica rara é o Arthur Clarke. Esse livro aqui Vim da Infância virou seriado. Tem um seriado no canal Sci-Fi Vim da Infância e ele narra a chegada de várias naves alienígenas na Terra e eles passam 50 anos sem mostrar o apóstolo para os humanos. Eles criam uma série de normas que os humanos têm que obedecer e quando eles estiverem prontos, os humanos, eles vão se apresentar. Então a agricultura melhora, a saúde melhora, tem uma minissérie. Oi? É uma minissérie, né? Certo, obrigado. Eu não assisti ainda. Ainda. Pretendo. Mas falta dias no meu ano. E aí quando a humanidade está finalmente pronta, eles se apresentam e aí eles são descritos como parecidos de diabos, vermelhos, tomazes, e um cheiro de vinaigna. Então a humanidade já está pronta para não se apavorar com isso. O livro é ótimo. E aí nada o fim da infância, ou seja, o ponto em que a humanidade está pronta para entrar num novo nível evolutivo. Eu não posso dizer que você vai ter uma história. Mas aí vem. O plot da história é legal. Outro livro do Clark muito importante é o Encontro com Rama que nada numa nave alienígena que vai passar à próxima terra e uma equipe mandada a investigar essa nave. Esse livro faz horas que eu estou na metade dele e não consegui terminar ainda. Mas o detalhismo do Clark para descrever essa nave é impressionante. E o legal é o seguinte. Não se sabe como ela foi construída, mas ela é totalmente plausível segundo a ótica da ciência atual. Embora não se saiba como a gente se vê. E temos depois a série de livros de 2001, 2010 e o 2030 2030 que eu não li 2060 não, desculpa 2001 2060 e 2001 eu li o 2001 e o 2010. Eu posso. Acho legal. E a meu ver tem uma ligação com o fim da infância. e lá no Facebook a gente estava discutindo também a versão de quadrinhos. Eu consegui achar a versão de quadrinhos. Uma delas que eu trouxe é um filme de lá. Que é bem cheio. E tudo o filme. Outra história. mas o 2 primeiro um nada é um filme muito clássico gostando de que tem lá uns símios nos primatas e simplesmente mostra como elas são ferramentas. Daqui a pouco o símio joga um osso para o ar e daqui a pouco parece uma nave espacial. Ou seja a humanidade evoluiu a ponto de um espaço. E aí tem todo um marco de histórias mostrando como é que a humanidade evoluiu certo? E como que ela pode chegar ao fim da sua infância. A ligação com o outro livro. E aí tem o computador Raul que se revela com os humanos que estão no espaço e ele eu comprei há pouco tempo esse livro às vezes que o livro sempre emprestava o livro emprestou o livro. Sabe que tem uma característica interessante desse livro que é que ele resulta do filme ele tem o processo inverso. Esse é o livro? É. O Kubrick fez o roteiro em cima de uma ideia do Clark e o Clark escreveu o livro. Para mim não sabia entender aprender. É isso que muda. É verdade foi um processo de organização de coautonia nós escrevemos juntos. É claro que ele até fala assim que o Kubrick era muito estranho no meio das três horas da madrugada o Kubrick ligava para ele e falava você acredita em Deus ele explicava lá depois desligava o Kubrick desligava mas eles escrevemos juntos o livro não porque eu dou o filme depois o filme é feito depois do filme do filme certo? É o filme do filme isso é o filme mesmo aqui tem umas representações da Nady Hammer e ali tem um mononito que aparece em 2001 nos demais filmes nos demais histórias dos demais livros esse mononito tem um papel importante na história aí tem um autor polonês que eu li esse livro esse livro ele é bastante psicológico tem limões pesadas se passa num planeta que ele é totalmente coberto de líquido de mar mas é um mar inteligente ele para provocar os observadores que estão lá na estação avançada ele se molda de forma a mostrar rostos caretas e dentro da estação onde estão os humanos do nosso planeta começam a aparecer pessoas da terra a namorada de um deles e aí eles começam a ficar apavorados por isso eles tentam se livrar tentam matar essas aparições as aparições não morrem eles tentam de volta é uma ficção científica mas tem que ser um aspecto psicológico bem forte mas é uma obra bem interessante aliás os polonês eu ando descobrindo alguns autores na fantasia também polonês é bem interessante a maneira que eles escrevem é um estilo diferente mas agradável e essa obra teve um filme em 2002 o filme Solares não sei se é com George Clooney é George Clooney mas é Solares e Greg tem uma adaptação mais antiga sabe não de quanto era em 70 é em 70 realmente vou direto a polonês polonês nada aliás eu estava comentando sobre os pôsteres dos filmes de Star Wars os pôsteres polonês que são obras de arte a parte completamente diferentes dos pôsteres americanos eu incluí ontem um autor francês que é o que escreveu Planeta dos Macacos um livro de cinema bem diferente do filme assim para mim Planeta dos Macacos é o filme com o Tchalton Rester esse filme eu garoto eu assisto ele eu até aceito no meu coração esse livro mas Planeta dos Macacos para mim é o filme antigo que é o filme antigo certo? nós estamos mostrando também nós não vamos brigar eu gosto do artigo eu também o novo também é legal mas ficou muito real é mas é fixo né é fixo eu acho que não tem mais mas eu gosto de mentiros e depois vem uma série de TV eu não achei que é bom mas vale vale é um livro da década de 60 e eu tenho uma versão que ela é basicamente quadrilizada tem uma parte dela que se parece um quadril tá é não tem 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 e aqui eu peguei um exemplo de nossa opção científica contemporânea de uma outra chinesa tá que é o programa dos três códigos esse da vida estranha para ser lida a humanidade tenta entrar em contato com alienígenas e alguém faz alguma coisa inesperada tá e agora a humanidade está prestes a ser invadida por uma raça alienígena decadente que quer tomar conta do nosso pedaço essa autora tem sido bastante premiada eu já vi outras coisas dela só não comprei porque eu quero ler esse primeiro eu comecei a ler e parei tá mas é um livro que está sendo bem recomendado aí no meio de ficção científica e é ficção científica rádio que é uma ciência contemporânea e assim para a gente encerrar para não ficar só no livro eu vou falar assim da ficção científica na tv então temos ali na década de 60 o seriado do jornal das estrelas que teve três temporadas e teve alguns momentos na verdade a ficção científica de uma vez as estrelas também é um plano de fundo embora ela seja uma ficção científica rádio mas o seriado original tem algumas coisas que fizeram a diferença então por exemplo teve o primeiro beijo interracial na tv americana o que ele beijou a tv de loucura e a loucura ela tinha uma tela assim que era meio no secundário um dia ela quis desistir e disse ela falou não, continua aí que tu está fazendo um bom trabalho representando os negros americanos e ela continuou e o fato de ela estar no seriado fez com que uma menina em particular se inspirasse no exemplo daquela atriz e seguisse o seu sonho de tornar uma atriz e hoje você deve conhecer o que é outra que inclusive fez a atriz exatamente muito bom o que é que eu sei apesar fez a nova geração a gaianna que era uma raça muito antiga e longeva então a estratégia trouxe várias coisas que depois se tornaram realidade os comunicadores que a gente tem os celulares os tablets então tem muita coisa que foi prevista lá e que hoje é realidade um finalzinho para a pessoa e aí ela teve spin-offs teve a nova geração teve sete temporadas teve o Deep Space Nine que foi o primeiro seriado do Star Trek que abordou conceitos que foram abandonados nas seriados anteriores como a questão do dinheiro como a questão da guerra teve guerra mesmo nesse seriado a Voyager que é um um dos seriados que eu mais gosto do Star Trek que a nave está perdida lá no quadrante Delta e está tentando voltar para cá e aí tem dois grupos antagônicos que tem que conviver amigavelmente e o que eu estou tentando é esse instrumento que é a Enterprise que cronologicamente se passa antes da série original teve só quatro temporadas a tecnologia ainda é muito é muito desenvolvimento eles não têm nem pelo menos na primeira e na segunda temporada eles nem têm ainda um campo defetor o casco mas assim o interessante do seriado é que eles pegam e tratam muitas questões de ética de comportamento e usam a questão científica para abordar essas questões eu botei algumas livezinhas estelares aqui eu gostaria de ter todas eu estou por enquanto só por aí me veritais esse 637 será comigo tá outros seriados interessantes para quem quiser conhecer ficção científica o Battlestar Galactica tanto a versão original quanto a versão nova o Babylon 5 que foi um seriado que teve roteiros muito elogiados também o Stargate que teve vários Stargate teve Atlantis teve o CQ teve os filmes também o Andromeda que é um seriado que eu tento conseguir esse episódio de Andromeda para ver de novo e não consigo o Capitão da Nave é o cara que fazia o Hercules o seriado Hercules mas o seriado é muito bom Farscape que é um seriado australiano de ficção científica teve quatro decoradas dele e mais um longa o Dr. Hook que é um seriado que já tem muitos anos de escada ele é filmado na Inglaterra pela BTC e em 2005 eu vou te dar até hoje e agora um seriado bem moderno que é um tecnológico que lida com as consequências das tecnologias digitais na nossa visão um seriado que tem poucos episódios de temporada mas cada episódio que você assiste não é bom possivelmente eu quero ficar pensando para tu reverberando e tem um seriado que agora com a graça do nosso senhor Jaze Morg que a gente fez instalação de várias ficção científica que eu aprendi com mais horas falando de Stranger Things e O.A. mas qual seria a por aí essa aí oi vai sair no mundo que está diferente sim vai sair no mundo mas eu sou um pouco reticente eu vou ver essa aí oi aqui uma figura que é uma imagem que eu botei lá no meu blog da linha de tempo dos filmes culturistas em que é que eles se passam no primeiro ano da nossa história que eles se passam que alguns aí que eu não assisti que alguns tem pressão de novo e que alguns outros eu assisti e gostei bom eu gostaria de agradecer a todos vocês pela paciência de ficar me ouvindo papagaiando eu espero que vocês tenham sido estimulados vou chegar em casa e vou tratar de conseguir ver esses livros para ler se vocês lerem uma obra que seja de ficção científica e eu vou mostrar que o meu trabalho de divulgação está feito agora se lerem mais do que isso e se desenvolver até um gosto real do gênero nossa não dá mais um plenamente satisfeito então agradeço a presença de todos e até nossos próximos encontros de todos a presença de todos a presença Obrigada.